Pronto, então já estamos gravando. Jorge, mais uma vez, obrigado e fique à vontade. Obrigado a todos pela presença. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Eu espero que já esteja compartilhada. Sim, tudo certo. Maravilha. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa aula, a nossa aula de hoje, em que eu tinha prometido a vocês, agora... Desculpa, eu estou passando aqui as aulas anteriores. Quero fazer um pequeno resumo do essencial da aula passada para a gente poder avançar. Então, a ideia da aula de hoje, o título da aula de hoje, é Paradoxos Aparentes da Relatividade Especial. Bom, então, sendo um curso para ensino médio, eu vou decompor essa aula em duas aulas, para poder ir um pouco mais devagar, a gente ter mais tempo para poder discutir, vocês poderem fazer perguntas, então a gente vai sem pressa. Então, eu vou preparar o terreno para, na aula da semana que vem, eu poder discutir os Paradoxos Aparentes da Relatividade Especial. E a aula de hoje, o enfoque dela é fazer o seguinte, é pegar todo o formalismo que a gente desenvolveu anteriormente, que não usa coordenadas, certo? Só depende do que relógios honestos medem. E, a partir disso, dá uma construção de como se coloca no espaço-tempo de Minkowski artesianos e como que essas coordenadas cartesianas se relacionam entre diferentes observadores inerciais. Então, essas transformações são as famosas transformações de Lorentz. E eu vou deduzir essas transformações para vocês a partir do formalismo da aula passada, que só usava a medida de relógios honestos. Apareceu uma instabilidade na minha internet. Tudo bem, Lucas? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Lucas. Teve um pequeno corte, mas está tudo bem, por enquanto. Tudo bem. Perfeito. Está ok. Muito bem. Então, mas antes de eu começar, então, deixa eu fazer um pequeno resumo dessas duas últimas transparências, que eu acho que elas são as duas transparências-chave aqui para vocês. Então, eu mostrei que a estrutura causal do espaço-tempo era dada por esse colhe e eu dizia basicamente o seguinte, que fixado um evento, por exemplo, esse evento P aqui, você poderia separar ou organizar todos os eventos em três grupos. naqueles que estão no infinito futuro ou no infinito passado desse evento, perdão, no passado absoluto ou no futuro absoluto desse evento, ou seja, são eventos que estão contidos dentro desse cone. ou desse cone aqui. Então, os eventos que estão dentro desse cone aqui para cima, esses eventos, como, por exemplo, esse evento Q3 que eu mostro aqui, ele está no futuro absoluto de P. O evento Q2, que está dentro, dentro não está sobre, está dentro, ah, perdão, o evento Q4, que está dentro desse cone passado, está no passado absoluto de P. O evento Q1, que não está nem no futuro, nem no passado e nem sobre o cone, ele está naquilo que eu chamei de limbo temporal. E o evento Q2 está sobre o cone. O evento Q2 e o evento P só podem estar ligados através de raios de luz. Muito bem. Então, deixa eu relembrar a vocês como que eu fazia essa decomposição. Como que, dado um evento, eu conseguia organizar todos os demais eventos do espaço-tempo nessa estrutura, dentro do cone futuro, dentro do cone passado, fora do cone ou sobre o cone. Eu usei para isso aquela nossa quantidade F. Deixa eu tentar voltar aqui uma... Só para relembrar, eu não vou conseguir... Só quero relembrar a vocês de onde vinha esse F, né? Então, esse F, ele vinha, por exemplo, vamos pegar aqui o F entre o evento O e o evento Q. Um exemplo. Era dado pelo produto entre o intervalo de tempo que passa entre O e R, onde R é aquele evento de onde parte o raio de luz até Q, multiplicado pelo intervalo de tempo entre O e S. Então, esses dois produtos... Perdão, esse produto de dois termos, de duas componentes com dimensão de segundo, dá alguma coisa que tem dimensão de segundo ao quadrado. E é esse o F que eu estou me referindo naquela outra transparência. Então, dependendo, nesse caso, por exemplo, o F entre o evento O e Q, ele é positivo. Se ele é positivo, nesse meu cone aqui, esse evento... Ah, bom, aqui eu organizei, enfim, tá tudo bem. Então, esse evento estaria aqui dentro do cone de luz de P. Ok, mas eu também queria só chamar a atenção de vocês de que eu dei uma interpretação física para esse valor F. Então, qual é a interpretação física? É muito importante isso. Por exemplo, digamos que eu tenha o evento Q3, que está relacionado com P, por uma função F que é positiva. Qual é a interpretação desse valor positivo? A interpretação é a seguinte, a raiz quadrada desse número positivo, se fosse 4, raiz quadrada de 4 é 2, é o tempo que leva para um observador inercial para sair de P e chegar em Q. Repetindo, se o F é positivo e está no futuro de P, a raiz quadrada de F é o tempo que leva para um observador inercial com o seu relógio, munido com o seu relógio, entre o evento P e o evento Q3. E se F for negativo? Bom, se F for negativo, a interpretação é outra. Primeiro, para início da conversa, se o F é negativo e, portanto, esse evento está fora do cone de luz de P, é impossível você ter um observador que sair de P e chegue em Q1. Até mesmo a luz, ela no máximo vai conseguir estar sobre o cone de luz. Bom, então é impossível para um observador sair de P e chegar em Q1. Então, obviamente, esse F não tem nada a ver com o tempo. Então, tem a ver com o quê? Tem a ver com o seguinte, a raiz quadrada de menos F, porque se F é negativo, digamos, menos 4, eu tenho que tirar a raiz quadrada do módulo disso, ou seja, a raiz quadrada de menos F. Então, se esse F fosse menos 4, a raiz quadrada de menos F, que é 2, é a distância entre P e Q, mas medido por um observador ou por uma congruência de observadores inerciais muito específica. Se é a distância 2, a distância entre P e Q é medida pela congruência inercial para a qual P e Q são simultâneos. Lembrem-se que o conceito de simultaneidade depende de observador e, portanto, P e Q será simultâneo para um conjunto de observadores, mas não para qualquer conjunto de observadores. Então, P e Q é a raiz quadrada de menos F, como mostra aqui embaixo, é a distância entre P e Q1 medida por observadores inerciais para os quais P e Q1 são simultâneos. E se F é igual a zero, bom, então isso quer dizer o seguinte, a única maneira de você conectar um evento ao outro é através de raios de luz. Ante, o que é muito importante aqui? Vocês relembrarem que esse F estabelece uma relação absoluta entre pares de eventos e que o valor de F tem uma interpretação física que é a que eu acabei de dar. Se F é positivo, então vamos ler aqui, a raiz quadrada... Ah, aqui está errado, aqui é positivo, é mais F, aqui deveria ser mais F. A raiz quadrada de F é o intervalo de tempo entre P e Q3, medida por observadores inerciais que visitam ambos os eventos. Se o F é negativo, então a raiz de menos F é a distância entre P e Q1, medida por observadores inerciais para os quais P e Q1 são simultâneos. E se F é igual a zero, isso significa que os eventos estão ligados por raios de luz. Somente um raio de luz pode sair de um evento e chegar ao outro evento. Então, esse é o resumo fundamental que eu espero que todos estejam sólidos para que a gente possa avançar. Então, já nesse momento, eu já vou abrir para perguntas, para que vocês esclareçam qualquer dúvida a respeito disso. Jorge, tem uma pergunta que foi posta pelo Samuel Lucas, que eu acho que ele está se definindo até sobre uma coisa que foi tratada no final da aula passada, que é o seguinte, a partir do livro temporal é que surgem os paradoxos? Muito bem, deixa eu tentar responder essa pergunta, deixa eu só tentar aumentar um pouquinho aqui o meu som, porque eu estou pronto. Deixa eu tentar responder essa pergunta de uma maneira bem ampla, e eu acho ampla o suficiente para ser completa. Os paradoxos surgem quando a natureza parece não se encaixar com a nossa intuição. Acontece que a nossa intuição macroscópica está toda sincronizada, vamos chamar assim, com o espaço-tempo de Galileu. E o espaço-tempo de Galileu, que vocês estão vendo aqui à esquerda, a estrutura causal, diz o quê? Que, dado um evento, você consegue separar todos os eventos entre aqueles que estão no futuro daquele evento UP, no passado absoluto daquele evento UP, e na simultaneidade absoluta daquele evento UP. Muito bem, então essa é a estrutura causal do espaço-tempo de Galileu. Já a estrutura causal do espaço-tempo de Minkowski, da realidade especial, é a diferença que aparecem os paradoxos, porque a nossa intuição está toda baseada nessa estrutura causal, enquanto que a natureza não tem essa estrutura causal, ela tem uma estrutura causal que é mais ampla. E mais ampla por quê? Mais ampla porque é como se essa superfície de simultaneidade, que é absoluta, você cortasse ao longo do plano, jogasse metade para cima para formar o pôr de futuro, metade para baixo para formar o pôr de passado. Então, em boa medida, o que você está falando, esqueci, desculpa, o nome do estudante que fez a pergunta, é correto, porque vejam, existe o futuro absoluto aqui, assim como existe aqui, existe o passado absoluto como existe também em Minkowski, mas aparece aqui, no espaço-tempo de Minkowski, toda uma região quadridimensional, que eu estou chamando aqui de limbo temporal, que não existia aqui. Então, eu tendo a concordar com você de que, de uma maneira ou de outra, os paradoxos estão relacionados com o limbo temporal. Ótimo. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, Jorge. Perfeito. Então, vamos avançar. Ok. Então, eu vou organizar toda essa aula para fazer o seguinte trabalho. Eu vou organizar a aula para que nós possamos chegar às transformações e coordenadas, chamadas transformações de Lorentz, que muitas vezes, ou quase sempre, 99% das vezes, as pessoas começam aprendendo relatividade pela apresentação dessas transformações. Mas, notem, é muito estranho você ensinar relatividade a partir de transformações de coordenadas, uma vez que coordenadas são só uma maneira de você indexar eventos. É muito esquisito você dar tanta ênfase às transformações de coordenadas para definir uma coisa que não tem, que é muito mais absoluta que as coordenadas que a cobrem, que é o espaço-tempo em si. Então, na lógica desse curso, o que eu faço? Eu apresento o que há de absoluto. Nesse caso, por exemplo, no caso de Minkowski, o valor F relacionado entre dois eventos. E, a partir disso, eu deduzo a transformação de Lorentz, que é o que eu vou fazer nessa aula. Ok. Muito bem. Então, eu aviso o seguinte. Deixa eu já antecipar o seguinte para vocês. Eu posso estar enganado de uma aula, mas eu acho que provavelmente teremos, além dessa aula, teremos mais três aulas. Então, ligando essas... Então, seriam, no total, seis aulas para esse curso para ensino médio. De todas as aulas, talvez a mais árida seja a de hoje. Não é porque ela é mais difícil que as anteriores, é que eu tenho menos exemplos para ilustrar do que em aulas passadas. Então, deixa eu explicar para vocês em que sentido ela é mais árida. Digamos que eu estivesse dando uma aula de cartografia e explicando para vocês como que a gente consegue mapear ou descrever o mapa-mundo da Terra num plano. Então, por exemplo, como que você consegue, a partir das latitudes e longitudes, desenhar aquele famoso mapa cartográfico da Terra em que, por exemplo, a Antártida, ela cobre toda aquela região de baixo. Então, é assim, eu tenho que explicar para vocês como cobrir esse sistema, como mapear as latitudes e longitudes no globo num espaço plano. Isso é o que eu faria numa cartografia. Hoje, eu tenho que fazer algo um pouco diferente, mas a espírita é o mesmo. Eu tenho que explicar como dar coordenadas que sejam intuitivas nesse espaço-tempo que é o de Minkowski que é diferente do espaço-tempo de Galileu. Então, vai ser tão árido quanto fazer, digamos, colocar lá as coordenadas do Mercator sobre o globo terrestre. Com uma diferença, né? Se eu estivesse fazendo cartografia dando uma aula para vocês disso, haveria pelo menos um lado interessante, bastante interessante, eu diria, né? De, olha, vejam que interessante que nessas coordenadas a Antártida aparece enorme cobrindo toda uma região aqui desse mapa retangular. Nesse caso, eu não tenho Antártida para mostrar para vocês. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é um formalismo de como a gente vai dar coordenadas, colocar coordenadas cartesianas nesse espaço-tempo e como que elas estão relacionadas. eu vou tentar transformar essa aula o mais interessante que eu consigo dentro da minha capacidade, mas eu já aviso que de todas as seis aulas ela vai ser a menos emocionante, eu diria assim. A próxima, provavelmente, talvez seja a mais emocionante, porque eu vou discutir os paradoxos, né? Então, é a vida, certo? Nem tudo é de laburo em física. Ok. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é fazer o seguinte, eu preciso definir, vejam que eu estou grifando a palavra definição porque é uma definição. Eu vou definir o intervalo temporal e distância espacial entre eventos arbitrários. O que não é uma definição? Por exemplo, o intervalo temporal que leva entre o evento O, que eu estou mostrando aqui no gráfico, e o evento R, assim como medido por um relógio intercial, isso não é definição. Isso é, você pega o relógio, anda sobre essa linha de mundo aqui, e quando chegar em R, você para o seu cronômetro e mede o valor. Ou é 45 segundos, ou é 10 segundos, ou é 32 segundos. Alguma coisa é. Isso não é uma questão de definição. Isso é uma questão de teste físico. Muito bem. Por que teste físico? Porque eu tenho um relógio e esse relógio pode visitar ambos os eventos. E no momento que eu discriminei que o relógio é inercial, só existe uma única reta conectando O, o único observador conectando O a R. Então, a resposta é unívoca. Perfeito. Acontece que, como que eu vou definir o intervalo temporal entre o evento O e o evento Q do ponto de vista da congruência? Porque, assim, eu posso definir que o intervalo temporal entre O e Q será um intervalo temporal medido por um observador inercial que passa entre O e Q. Tudo bem, só que essa é uma definição que está dizendo o seguinte, olha, eu vou definir essa distância temporal, mas para um observador muito específico, para aquele observador inercial da congruência tal que o observador passe por O e Q. Mas eu quero fazer outra coisa. eu quero definir o intervalo temporal entre O e Q para uma congruência arbitrária. Por exemplo, digamos o seguinte, que eu tenha o início da Primeira Guerra Mundial e o fim dela. Muito bem. Eu não estive nem no início da Primeira Guerra Mundial, nem no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo assim, eu quero definir o intervalo temporal eu quero definir o intervalo temporal entre eventos arbitrários e também distâncias espaciais. Muito bem. A resposta a isso vai depender de duas quantidades muito importantes, de duas escolhas importantes. A primeira é a origem. Olha, a origem é muito importante. Por exemplo, se eu coloco a minha origem aqui ou se eu coloco o meu evento O aqui atrás, bom, então o intervalo temporal entre O e Q será distinto a maneira com que eu vou definir isso. Ok. A segunda coisa que essa é a fundamental é a congruência inercial. Este resultado, do jeito que eu vou expor aqui, ela vai depender da congruência inercial. muito bem. Então vamos ver como que eu vou fazer isso e aqui nós vamos ter que concordar. Vocês estão vendo esse símbolo aqui com três risquinhos? É definição. Definição significa o seguinte, é uma coisa humana. Eu vou definir um intervalo temporal entre O e Q e o intervalo espacial entre O e Q. É uma definição. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou definir que o intervalo temporal entre O e Q, então entre esses dois eventos, por definição, será um intervalo temporal entre O e um outro evento sobre a minha linha de mundo que eu vou definir como sendo simultâneo a Q. Eu estou dizendo que se QS é simultâneo a Q e isso é uma definição, eu vou definir o que é um evento simultâneo, como eu já fiz na aula passada, vou redefinir a mesma coisa. Se Q e S eu estou definindo como sendo simultâneos, então eu vou definir que o intervalo entre O e Q é igual ao intervalo de O e QS, porque já que eu defini Q e S são simultâneos, então anotem isso aí, o que eu gostaria é que vocês anotassem se vocês têm alguma objeção nessa primeira identidade aqui. Anotem uma folha de papel do lado de vocês, daqui a pouco eu abro para perguntas. Ok. Agora eu vou definir o intervalo temporal entre O e QS da seguinte maneira, como O e QS estão por construção na minha linha de mundo, eu vou definir o intervalo temporal entre O e QS como sendo o que o relógio, o meu relógio aqui em A mede entre O e QS. Então, se eu tenho o relógio aqui carregando eu defino esse intervalo temporal e se QS ele for definido como simultâneo a Q, eu digo que é esse o intervalo temporal entre O e QS, entre O e Q. É isso que está escrito aqui em toda essa fórmula aqui. Nessa fórmula existe um ingrediente a mais que está escrito, que é o seguinte, eu vou relembrar a vocês o que é o evento simultâneo, como que eu defino esse evento simultâneo. Esse evento simultâneo é o evento no ponto médio entre a partida do raio de luz e a volta do raio de luz na sua viagem entre a minha linha de mundo o evento Q e a volta na minha linha de mundo. Então, eu que estou aqui avançando, eu mando o raio de luz e vai andando, 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 andando. Enquanto isso, eu vou avançando na minha linha de mundo. Em algum momento ele chega aqui, o raio de luz vai voltando, eu continuo avançando na minha linha de mundo e digamos que esse intervalo aqui levou 10 segundos entre a partida e a volta. Então, eu vou dizer que o evento simultâneo a chegada em Q foi aquele evento que aconteceu 5 segundos antes de S. Eu chego em S e recebo o raio de luz e falo, ah, levou 10 segundos. Então, o evento que foi simultâneo a Q é o evento que estava a 5 segundos do meu passado, ou seja, que é S. Muito bem, então, se que S, por essa construção, é o evento simultâneo aqui, ou seja, é o intervalo de tempo que está entre o evento E, o intervalo de tempo entre F e QS é igual ao intervalo de tempo entre QS e S, O intervalo de tempo entre O e QS é obtido justamente como mostra aqui a fórmula. É o intervalo O até S, sei lá, 15 segundos, mais o intervalo entre O e R, digamos, seja 5 segundos, soma os dois dividido por dois. Aqui eu tinha dito 15 segundos, entre O e S, digamos, 15 segundos, entre O e R, 5 segundos, eu não sei mais o que eu falei, digamos que daqui entre O e R fosse 10 segundos, entre O e S fosse 30 segundos. Então, se você fizer uma geometria simples, se isso aqui, se esse segmento é igual ao segmento, 10 mais 20, 30, dividido por 2 dá 15. Esse cara aqui seria 15. Tá bom? Então, esta fórmula estará dizendo, então, o intervalo temporal entre O e Q. O intervalo temporal entre O e Q é o intervalo temporal entre O e QS, e o intervalo temporal entre O e QS, basta você pegar o intervalo entre O e S, somar com o intervalo entre O e R e dividir por 2, que é exatamente o que está aqui escrito. Esta é uma definição, tá? Desculpa, aqui, perdão, aqui não é uma definição. Bom, isso aqui é uma definição somente por um motivo, porque eu estou nessa definição definindo quem é um evento simultâneo, tá? Por isso que eu pus definição aqui. Ok, então, se alguém tiver uma dificuldade nessa segunda igualdade, por favor, anote numa folha de papel dificuldade na segunda igualdade. Vamos agora para a terceira igualdade, tá? Aqui, essa terceira igualdade é para definir o intervalo espacial entre O e Q. Bom, eu vou definir que o intervalo espacial entre O e Q é o intervalo espacial entre o evento simultâneo e Q, que é o que está e o intervalo temporal, a distância espacial entre este evento e este evento, ele é dado por esta relação, que é simplesmente veja quanto tempo leva para ir e voltar, digamos que este intervalo todo foi 10 segundos, como eu disse, divida por 2, deu 5. Então, quando eu chegar aqui no evento C, eu vou dizer, opa, então, o intervalo que foi, então, tem o que é este aqui, né? Agora, se essa ida e a volta levou 10 segundos, bom, então, porque eu vou dizer sempre o seguinte, como a luz não preferia a ida em relação à volta, o tempo de ida foi igual ao tempo de volta, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a distância entre QS e Q é 5 segundos luz, que é isso que está escrito aqui, porque quem é este intervalo aqui? É o intervalo entre O e S menos o intervalo entre O e R. Então, essa diferença é justamente isso aqui, dividido por 2 é este segmento aqui, é este segmento, que é metade do tempo de ida e volta. Então, eu vou dizer que o evento Q está distando do evento QS desta metade do tempo de ida e volta e essa medida se dá em segundos luz. 1 centímetro é segundos luz. Ok, então, esse é um ponto muito importante, porque aqui eu tenho várias definições e esse é um ponto importante para a gente poder discutir. Eu quero dizer assim, que sempre que eu falo sobre isso no IFT, logo no comecinho do curso de pós, de eletromagnetismo, eu falo sobre isso, porque o eletromagnetismo, ele foi montado, ele aparece já construído de uma maneira natural no espaço-tempo de minkose. E não é por acaso, vocês lembram que relatividade especial, a relatividade especial difere significativamente da... Perdão, o espaço-tempo de minkose, ele difere significativamente do espaço-tempo de Galileu, sempre que você quiser tratar de fenômenos... Desculpa, eu vou refrasear de novo para não ser impreciso. Sempre que eu quiser refrasear, sempre que eu quiser analisar fenômenos com velocidades relativas próximas da luz, não é uma boa ideia usar o espaço-tempo de Galileu, eu preciso usar o espaço-tempo de minkose. Bom, o eletromagnetismo só trata da luz, então seria muito estranho que o eletromagnetismo funcionasse bem no espaço-tempo de Galileu, e não funciona. Funciona bem no espaço-tempo de minkose, que já nasceu adaptado ao espaço-tempo de minkose. Então, sempre que eu vou dar o meu curso de eletromagnetismo no IFT, eu começo explicando isso, porque afinal eu tenho que começar explicando qual espaço-tempo que a gente vai trabalhar, nem todo mundo acha natural isso. Então, se estudantes de ensino médio não acharem isso natural, eu não vou ficar nem um pouquinho chocado. Então, fiquem à vontade para perguntar, por favor. de hoje, por enquanto, não chegou nada até mim. Se alguém por acaso te quer uma pergunta e... Isso me preocupa, isso me preocupa, porque às vezes a ausência me pergunta não é compreensão completa, mas é incompreensão total. Então, por favor, se alguém não entendeu nada do que eu disse, por favor, simplesmente o Lucas não vai me falar quem é, pode ficar tranquilo, até porque tanto faz, se falasse ou não, isso não é demérito, mas se alguém não entendeu nada do que eu disse, por favor, fala, olha, eu não entendi nada. Então, esse é o momento de eu entender se vocês entenderam ou não. Chegou uma mensagem aqui, eu só não entendi. A pessoa fala, eu tenho uma pergunta, não, eu tenho uma dúvida, na quarta igualdade. Seria no caso essa que o Jorge está mostrando? Não. sim, a dúvida é aí, Jorge. Tá, então vejam, vamos concluir, tudo que eu estou querendo aqui dizer é que o intervalo espacial, eu vou definir a distância entre O e Q como sendo a distância entre QS e Q. E por quê? Porque vejam, eu estou aqui em cima, eu estou na linha de mundo, então não importa aonde eu coloquei a minha origem, a distância desse evento até mim é a mesma. Aqui eu estou evoluindo no tempo, então é assim, vejam o que eu estou dizendo aqui. Digamos que aqui é o meu nascimento, tá? E esse evento aqui sou eu aqui, tá bom? Tá, e eu quero saber quando que você fez a pergunta, você fez a pergunta em algum lugar no espaço-tempo, nesse evento Q. E eu quero saber qual a distância entre o evento Q e eu mesmo, certo? Até a distância entre você e mim. Muito bem. Tanto faz quando eu nasci, se eu nasci aqui, se eu nasci aqui, se eu nasci aqui, o importante é o seguinte, qual é a distância entre você e mim. Bom, o que eu faço então? Eu mando um raio de luz até você, quando você faz a pergunta, e você manda de volta esse raio de luz até mim. Se levou 20 segundos, é porque você está a 10 segundos luz de mim, o que realmente seria muito longe, porque a Lua está mais ou menos a 1 segundo luz de mim. Então, certamente você estaria a menos do que 10 segundos luz de mim, suponho, certo? Tudo bem? Então, é isso que está escrito aqui. Veja, eu quero pegar esse intervalo aqui, que é o tempo de ida e volta, dividir por 2. Se levou 20 segundos, o tempo de ida e volta, você está a 10 segundos luz. E o que é esse intervalo aqui? Esse intervalo é esse segmento, O até S, notem aqui, o tempo de O até S, menos o intervalo de O até R, que é esse intervalo aqui. Então, tudo isso, descontado isso aqui, é isso aqui. Divide por 2, é metade do tempo de viagem de ida e volta. Ficou mais claro? Claro. Lucas, algum comentário? Eu estou esperando a desconfiança. Ficou sim. Tem uma outra pergunta, Jorge, que é mais curta. Vale a pena. Esse é um ponto que vale a pena de gastar um pouquinho de tempo. A minha experiência diz que... A pergunta é se o eixo X é espacial nesse gráfico, nessa sua representação. Ah, sim. Então, é assim, olha, sempre, sempre, sempre aqui, eu acho que em algum lugar, em alguma transparência passada, na primeira aula, eu disse assim, o tempo sempre flui para cima e o espaço sempre é... É assim, vejam, o importante aqui não é o que é o espaço, é o que é o tempo. E eu digo o porquê, né? Porque... Espera aí, vamos voltar aqui para explicar melhor aqui. Então, vamos pegar aqui a estrutura causal, né? O tempo sempre está fluindo para o futuro. O que é o espaço? O espaço é onde você pode evoluir. É isso. Então, eu posso fazer a seguinte interpretação. Pega um evento, por exemplo, aqui no língua temporal. Eu posso dizer que esse evento está no língua temporal de P porque ele está tão distante no espaço que nem a luz consegue chegar lá. Mas isso é espaço, isso aqui é o espaço. Diferentes observadores discordarão sobre o que são os eventos simultâneos. Eu vou voltar a isso, tá? Então, por enquanto, deixa eu só responder de uma maneira simples, que é o seguinte. O flui, o tempo flui para cima e é por esse motivo que este observador, ele está com esta linha e nunca eu colocaria o observador com uma linha assim, porque simplesmente este observador não existe, porque ele estaria se deslocando mais rápido do que a luz. Você não pode ter um observador se deslocando mais rápido do que a luz. Então, o importante aqui é o tempo flui para cima. Ainda não disse para vocês, não coloquei nenhuma coordenada espacial, não coloquei nenhum eixo, só estou dizendo assim, se eu tiver um evento O e tiver uma congruência, eu vou definir o intervalo temporal desta maneira e o intervalo espacial desta maneira entre o evento O e o evento Q assumido a uma congruência. Então, congruência é fundamental, origem é fundamental e o resto é definição. Ainda não coloquei eixos. Ok, o Iker falou que agora fez sentido para ele. Maravilha. Então, vou avançar um pouquinho. Ok. Ah, uma coisa importante é o seguinte, vocês estão vendo aqui que a unidade de intervalo temporal nesse curso é segundos e a unidade de intervalo espacial é segundos luz. Relembrando, um segundo luz é a distância que a luz percorre em um segundo. Um ano luz é uma unidade de distância é a distância que a luz percorre em um ano e assim por diante. por isso que, notem, aqui não tenho segundos luz, por isso que eu tenho aqui só intervalos temporais. Tudo, a distância assim como o espaço, perdão, tempo, eu estou medindo em termos de segundos. Um é só segundos, outro é segundos luz. Isso é importante. Se alguém tiver dúvida, por favor, já levanta a mão. ok, agora, vamos ver o seguinte. Eu tinha definido o intervalo entre O e R, não tinha? Desculpa, o intervalo entre O e Q. Aquele F de O e Q, aquele F de O e Q, recordando, eu pegava esse intervalo delta TOR multiplicado pelo intervalo delta TOS. E eu dizia, olha, aquela quantidade invariante absoluta, que é o F, vai depender somente do evento O e do evento Q e não vai depender da congruência. Por isso que era algo absoluto, só referente aos eventos do espaço-tempo. Muito bem, que é esse F aqui. Então, notem que aqui eu só estou definindo o F que já tínhamos lá atrás. Multiplica delta TOR por delta TOS. Então, aqui os intervalos, isso aqui eu tenho certeza que vocês estudaram da aula passada para essa aula e tem isso bem fixo na cabeça. Agora, eu gostaria que vocês vissem essa quantidade aqui e comparassem com essa. Notem o seguinte, peguem esse delta T OQ que a gente acabou de definir, peguem o delta TOS que a gente acabou de definir, pegam o delta T OQ que é esse intervalo aqui, peguem o delta TOS que é esse intervalo aqui e comparem esse produto com essa quantidade aqui. Que quantidade é essa? Bom, delta T OQ nós acabamos de definir, delta L OQ acabamos de definir. então basta pegar quadrar isso, ou seja, quadrar essa quantidade, quadrar esta quantidade, ou seja, quadrar esta quantidade e vocês vão obter que essas quantidades vão bater com esse produto aqui. Tá bom? Notem isso aqui, com isso aqui e depois vocês podem comparar o resultado que vocês vão obter com esse produto. Bom, simplesmente quadrem isso aqui, coloquem o sinal menos, mais isso aqui, sinal mais e vocês vão ter um resultado que vai ser exatamente menos delta T OQ com delta T O S. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que apesar desse delta T OQ ele depender da congruência e da origem e apesar do delta L OQ depender da congruência e da origem esse produto, essa combinação de delta T e delta L não depende. Então, notem que interessante, um outro observador me dirá, vai definir um outro delta T entre esses dois eventos, vai definir um outro delta L entre esses dois eventos, mas esta combinação de espaço e de tempo vai ser algo absoluto. e aqueles alunos mais avançados que já tenham alguma vez visto a palavra elemento de linha de Minkowski vão identificar aqui delta T ao quadrado mais delta X ao quadrado. Tá bom? Então, notem que aquela definição que tinha a ver com o fato disso aqui ser um invariante no fundo tem por trás tudo isso. Isso é só para aqueles alunos mais avançados, para os alunos ensino médio, não. Tá bom? Ok. Eu espero não estar faltando nenhum fator 2 aqui, mas se tiver faltando algum fator 2, agora no intervalo eu vou ver, não há problema nenhum, porque se isso aqui é invariante, isso aqui com o fator 2 também será invariante. Eu não quero parar agora a aula aqui para não perder a linearidade. Ok. Agora nós já temos todas essas quantidades, eu quero definir algo que eu tinha definido no espaço-tempo de Galileu, mas eu não defini no espaço-tempo de Minkowski, que é a velocidade para um observador, qual é a velocidade? Suponha esse observador inercial, ok? Esse observador inercial, em preto agora. E agora eu tenho toda uma congruência em azul, que vai fazer a seguinte pergunta, com que velocidade esse observador inercial em preto, ele se afasta de nós observadores em azul. Então nós queremos saber a velocidade do observador em preto com relação à congruência em azul. Digamos que nós sejamos observadores em azul, vemos um observador preto passando e a gente quer saber com que velocidade esse observador se afasta da gente. Ok. Ora, as bolas, vejam o que a gente vai fazer. Quando esse nosso observador B cruza conosco, a gente dispara o nosso cronômetro e a velocidade com que ele vai ter vai ser o tempo que ele levou para chegar até Q dividido pelo espaço, a distância que ele está de nós, que é o ΔLQ. Então eu vou definir a velocidade de uma maneira, aqui é uma definição também, mas é tão natural que eu nem coloquei definição. A velocidade que ele terá será o quanto que ele avança no espaço por quanto tempo ele leva, assim como a gente definiu. ΔLQ será esta distância aqui, será esta distância porque como é o valor médio, vejam, como é esta distância aqui, a gente já viu que o ΔLQ é isso, que corresponde a isso, porque aqui é um... Bom, então ΔLQ é esta distância aqui, dividido pelo ΔTQ. Mas o ΔTQ a gente já combinou que era o tempo entre O e QS. Ora as bolas, o que é esta distância dividido por esta distância? Tangente de α, tangente desse ângulo aqui. Então, a distância, a velocidade com que esse observador em preto, ele se afasta de nós e é dado simplesmente nós que estamos em azul e ele que está em preto, esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo α. Então, sempre que vocês virem essa situação, basta vocês calcularem a tangente desse ângulo, você pega lá o transferidor, você sabe o que é transferidor? na minha época tinha transferidor, é uma coisa que mede ângulo, você põe na folha de papel e mede o ângulo, você coloca lá o transferidor, mede esse ângulo, calcula a tangente de α, que na minha época era numa tabela, você ia numa tabela, hoje em dia tem na calculadora, e você vê qual é a velocidade com que este observador se afasta desse aqui em azul, ou vice-versa, com que o azul se afasta de quê? Ok. Segunda pergunta é o que significa um observador se movendo com meio segundo luz por segundo? Bom, o segundo luz ele tem dimensão de segundo, então isso aqui quando eu falar, não vou falar mais meio segundo luz por segundo, só vou falar que a velocidade é meio. A resposta é, bom, esse observador, vamos supor, que a tangente de α fosse tal que desce, a velocidade fosse meio. certo? Ok, então a pergunta seria a seguinte, o ângulo 45 graus aqui, bom, aí a tangente de 45 vai dar meio e vou ter que a velocidade é meio. Muito bem, o que significa isso? Ora, significa que ele precisa de dois segundos para varrer um segundo luz, ele precisa de dois segundos para varrer um segundo luz, a luz precisa de um segundo para varrer um segundo luz, mas esse observador, não, ele precisa de dois segundos para andar um segundo luz, isso quer dizer que ele está na metade da velocidade da luz. Então, esse fator que vocês estão vendo aqui, vocês vão sempre olhar para esse número e esse número vai dizer qual é o fator que este observador se move com relação à velocidade da luz, se fosse um quarto, seria um quarto da velocidade da luz, se fosse um oitavo, o oitavo da velocidade da luz. E assim por diante. Ok, então, nós sabemos por enquanto, já sabemos uma coisa muito interessante, que esta combinação do intervalo temporal e espacial é um invariante, é um invariante. Nós sabemos o seguinte também, sabemos que como medir a velocidade de um observador com relação a um outro observador e por enquanto é isso, eu vi que alguém está com a mão levantada, eu acho que vale a pena eu responder, eu parar agora aqui e responder a pergunta. É a Vitória, já conheço aqui o... Vou levantar, vou atirar o áudio. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tipo assim, eu queria perguntar duas coisas, uma era do slide passado, porque ficou coisado. Mas desse slide daí, se eu ficar rotacionando esse observador B, eu posso fazer uma função em que, tipo assim, mostrei a aceleração dele no espaço em relação a gente? Posso. Se você falar com um observador com robô aqui, eu sempre, por simplicidade, eu estou usando uma dimensão espacial e uma temporal. Eu posso generalizar para três dimensões espaciais e uma temporal, que é onde nós vivemos? Sim. Só que é muito mais difícil fazer os gráficos e aí eu acho que eu iria ser menos pedagógico. Mas já que você fez a pergunta, a resposta é sim. Assim como eu posso definir a velocidade de um observador com relação a uma congruência, eu posso definir também a aceleração de um observador com relação à congruência. Nesse caso, a aceleração seria zero, porque esse observador aqui tem velocidade constante. Se eu mexo com a velocidade média entre O e Q ou entre O e qualquer outro ponto, a velocidade sempre será a mesma, sempre será a tangente de alfa. Mas se eu tiver um observador que não for inercial, fazendo umas peripécias assim, a aceleração dependerá de ponto a ponto. No caso de um movimento circular, o módulo da aceleração não muda, mas a direção muda. Então, certamente, eu posso definir a aceleração, posso estender todas as definições para definir a aceleração. Ok, obrigada. Mas o senhor poderia voltar alguns slides, por favor, de volta ao espaço-tempo de Minicóvski, por favor? Essa? Mais um. Essa? Olha, isso. Obrigada, professor. Veja só, esse F igual a zero para a luz, eu não sei se eu fiz uma interpretação errada, mas seria como se a luz não precisasse percorrer nenhuma distância entre dois pontos para chegar lá, é porque ficou meio confuso na minha cabeça. Não, veja, eu tenho muito medo de colocar, de fazer, assim, usar essa liberdade, liberdade verbal, né? Então, nota, não é para ter confusão, é assim, o evento Q2 e o evento P está ligado da seguinte forma, a única maneira de eu sair de Q ou eu enviar um sinal de Q até P é por um sinal de luz. Se eu não mandar um sinal de luz, ele não conseguirá, por exemplo, um sinal mais lento que a luz, né? Então, olha o que vai acontecer, ele não conseguirá chegar sobre P. Então, Q e P estão ligados por sinais de luz e somente sinais de luz. Somente sinais de luz conseguem sair de eventos sobre o cone e chegar ao seu vértice. É por isso que é chamado cone de luz, porque somente eventos, somente sinais de luz conseguem sair ou ligar esses eventos, conectar esses eventos aos eventos no seu vértice. Ficou mais claro? Entendi. Obrigada, professor. Obrigado. É como se fosse você... Exatamente. É a situação extrema. E, de fato, é a fronteira de todas as relações causais aqui, olha. Aqui eu tenho um observador que tem, digamos, parado. Aqui ele tem uma certa velocidade, mais velocidade. No extremo, eu tenho um observador que tem um estado da luz. Quer dizer, desculpa, nenhum observador tem um estado da luz, mas seria o limite que nenhum observador consegue chegar. Seria o fecho. isso aí. Obrigado. Obrigado. Vou avançar aqui. Ok. Então, agora... Agora a gente está em condições de colocar coordenadas no espaço-tempo. Olha, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou lançar a mão da congruência e do fato de eu ter uma origem dessa congruência. A origem é o seguinte, simplesmente eu falo que, olha, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, olha, eu vou definir que a origem é um evento específico sobre um observador específico da congruência. A congruência está lá cobrindo todo o espaço-tempo, seleciono um observador arbitrário e seleciono um evento desse observador. Eu chamo isso de origem. Agora, dado isso, eu vou dar coordenadas para todos os eventos no espaço-tempo de Minkovs. Eu vou dar, aqui como eu estou no espaço bidimensional, uma dimensão espacial e uma temporal, eu vou rotular todos os eventos com dois números reais. Ok. Como que eu vou fazer isso? Pela seguinte definição, eu vou dizer que o evento Q tem coordenadas. Aqui deveria ser Q, não dois. Me desculpem, já tenho dois errinhos aí. Deixa eu só anotar, senão eu vou... Aliás, bom, desculpa, eu só vou anotar aqui para consertar o outro já... O outro já me esqueci o que é. Ah, AIS e menos F. Então, eu vou definir que Q será rotulado por dois eventos, por dois números reais, que eu vou chamar de TQ e LQ, sendo que um evento, o evento TQ, ele é definido como o intervalo ΔTOK, que nós acabamos de definir. Lembra que, dado a origem, a concluência de um evento, a gente definiu o que era intervalo temporal e também o intervalo espacial, a distância espacial? Eu vou usar essas duas coisas que nós definimos anteriormente para dizer o seguinte, que o evento Q tem a coordenada TQ, que é ΔTOK, que a gente acabou de definir. Tanto é que, olha, tudo isso aqui que está no lado direito de TOQ está aqui. E a distância, e esse LQ, que é a coordenada espacial, será a distância espacial entre TOQ que acabamos de definir também. Então, é um nome que eu estou dando porque eu podia escolher, se vocês quiserem escolher uma outra coisa, vocês tomam à vontade, vocês podem rotular as ruas e as ruas como nos Estados Unidos, em que você rotula Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, Rua 1, Rua 2, Rua 3, ou como a gente faz aqui no Brasil, em que cada rua tem um nome enorme. Isso não muda a natureza das ruas, só muda a maneira de você indexar as ruas, certo? Ok. Então, eu gostaria que agora vamos fazer aqui, vamos respirar fundo, todos nós, em grupo, e entender o seguinte, o que nós temos aqui, por enquanto, é um espaço-tempo e a gente tem uma maneira organizada de dar nome aos eventos, certo? Tudo bem? É isso que nós temos por enquanto. Nós temos, na aula passada, definimos o espaço-tempo e agora a gente tem uma maneira organizada de dar um rótulo para cada um dos eventos desse espaço-tempo. e relembrando o rótulo bem simples, é só ficar somando e dividindo e dividindo intervalos. E só isso. Tá bom? E esses intervalos aqui, eles estão, se eu medir, não, por exemplo, delta TOS está medido por um relógio aqui em cima e assim por diante. Ok. Muito bem. Agora, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver só. Acho que podemos avançar mais um pouco. Então, agora, vamos fazer, vamos rotular esses eventos de uma maneira inteligente. Tá? Então, vamos dar aqui umas regrinhas de rotular esse evento, porque quando eu cheguei nessa parte do curso, eu falei, o pessoal vai achar muito complicado, porque cada evento, você tem que ficar tomando essa, fazendo essa estratégia toda, ficar somando, subtraindo e vendo qual é o valor para depois ter quem se deu até ter. Aí, ele vai associar ao rótulo. Imagina, tem um infinito de pontos, isso deve dar muito trabalho, né? Deve dar um trabalho infinito. Então, vamos tentar simplificar essa vida aqui. Tá bom. O que eu tenho aqui, gente? eu tenho aqui uma congruência, na verdade, eu tenho um indivíduo da congruência e esse evento aqui em preto. Esse evento não, esse observador aqui em preto. E eu destaquei nesse gráfico os mesmos eventos O, R, QS e S da transparência anterior e o Q1. E lembre-se, o Q1 ele é simultâneo ao QS porque esse intervalo RQS é igual ao intervalo QSS. Tempo de ida e volta dividido por 2 dá bem no ponto médio aqui. Ok. se o evento se o evento Q1 então está aqui, olha, então a gente indexou por conta disso este evento Q1 como sendo TQS que era delta T ao Q que era o intervalo de tempo entre O e Q e Q1 que era o intervalo entre O e QS que era essa soma essa média O até S mais O até R dividido por 2 que dá esse intervalo aqui. Esse intervalo então é o que eu coloco aqui como coordenada temporal. Ok. Agora, todos esses eventos aqui eles vão ter o mesmo intervalo temporal. Por quê? Porque vejam, pega esse evento aqui, tá bom? Pega esse evento. Para eu saber quem esse TQS eu tenho que pegar TOS que é o intervalo de tempo entre intervalo de tempo eu tenho que pegar o quê? Intervalo de tempo entre OS OR dividido por 2 sempre a mesma coisa só que se o evento estiver aqui o S vai estar o R vai estar aqui o S vai estar aqui em cima certo? mas o evento simultâneo vai ser o mesmo vai ser QS então todos esses eventos que são todos esses eventos aqui que são simultâneos a QS terão por construção a mesma coordenada temporal certo? Então aqui eu estou destacando então todos os eventos que são simultâneos a QS e a Q1 portanto porque Q1 e QS são simultâneos por quê? Porque todos esses eventos eles terão a mesma coordenada temporal esta linha então em que todos os eventos são simultâneos entre si quer dizer todos esses eventos são simultâneos entre si porque todos são simultâneos a QS então Q1 é simultâneo a QS Q2 é simultâneo a QS Q3 é simultâneo a QS e QS é simultâneo a Q1 Q2 e Q3 então cria uma classe de equivalência de eventos todos todos simultâneos entre si e a congruência vocês lembram daquele exemplo que eu dei na aula passada do raio de luz saindo no vagão a minha conexão está instável agora deve ter voltado o raio de luz saindo do vagão chegando nas duas extremidades que dependendo do observador a chegada nas duas extremidades dependia do observador simultaneidade dependia do observador então de novo esses eventos todos aqui são simultâneos entre si segundo a congruência B ok acontece que se todos esses eventos são simultâneos entre si é muito fácil vocês verem o seguinte que todos os eventos que estão paralelos a esta reta por exemplo esta reta aqui esta reta aqui ela é paralela a esta reta aqui todos esses eventos serão simultâneos entre si claro que esses eventos não são simultâneos com esses mas esses eventos que estão paralelos a esses eventos são simultâneos entre si o que eu quero dizer com isso eu quero dizer o seguinte basta você encontrar uma linha de simultaneidade e depois você vai traçar todas as outras linhas de simultaneidade todos os outros eventos simultâneos simplesmente traçando retas paralelas uma reta paralela aqui outra reta paralela aqui e aí vai indo várias retas paralelas tá então isso que está dizendo aqui olha linha de simultaneidade de acordo com a congruência B e esta é uma linha de simultaneidade de acordo com esta mesma congruência só que tem uma coisa especial notem vocês concordam comigo que esta esses eventos todos são simultâneos a minha origem tudo bem acontece que a origem a gente vai definir como T igual a zero a gente vai na origem a gente vai zerar o relógio tá bom então aqui para eu saber o que eu coloco aqui que é igual aqui que é igual aqui eu tenho que fazer essa continha aqui se a reta passa na origem não preciso fazer conta nenhuma T igual a zero então qualquer evento aqui em cima será indexado por zero vírgula alguma coisa essa alguma coisa vai depender da distância entre este evento e O entre esse evento e O e assim por diante ok então espero que isso tenha facilitado vocês a colocar as coordenadas temporais tudo bem as coordenadas temporais agora vou dar um passo além eu vou colocar as coordenadas espaciais também vou usar um truquezinho qual é o truquezinho aqui o truquezinho é o seguinte não é difícil ver primeiro vou fazer a afirmação e depois vamos ver se ela faz sentido ou não esse aqui sou eu certo estou aqui eu sou esse observador aqui que passo por O fico fazendo as medidas JTR etc etc todos esses eventos que estão numa reta paralela a mim vejam vejam eu aqui certo todos esses eventos paralelos numa reta que pertence a uma reta paralela a minha linha de mundo terão a mesma distância espacial a mesma coordenada espacial e por quê? porque todos eles vão estar à mesma distância espacial de mim agora vamos relembrar por que isso é verdade quem é o LQ? agora as bolas LQ a gente foi definido aqui eu devia ter posto uma definição deixa eu dar uma vantagem também a coordenada espacial ela foi entre Q e O tá agora a intervalo a distância a gente definiu como sendo a metade do tempo que a luz leva para chegar até aqui e voltar agora note que se aqui se saiu daqui chegou em Q1 e para voltar levou 10 segundos todos esses eventos que estão paralelos a linha trigonometria simples né para todos esses eventos que estão paralelos a mim o tempo de ida e volta de um raio de luz já que os raios de luz tem sempre 45 graus levarão também o mesmo intervalo de tempo então se entre R e S levou 10 segundos entre a saída e a volta de um raio de luz que chegou em Q2 agora também será 10 segundos 10 dílis por 2 continua sendo 5 e é esse o número que eu vou colocar aqui então todos esses eventos em retas paralelas a minha linha de mundo comungam do fato de terem a mesma coordenada espacial aqui também terão a mesma coordenada espacial só que não será mais LQ será alguma outra coisa talvez 2 LQ 3 LQ ou 2 quartos não sei lá o que muito bem então é isso aqui é um resumo das duas parênteses anteriores Q terá o intervalo TQ terá coordenadas TQ e LQ onde TQ é o intervalo temporal entre O e Q e a distância L entre L e Q entre O e Q e todos esses eventos aqui desculpa esses eventos aqui que são simultâneos à origem estarão em T igual a 0 então serão todos do tipo 0,1 0,2 0,3 0,4 etc então isso aqui vai acabar constituindo o eixo temporal dentro dessa construção e todos esses eventos então aqui eu vou ter e todos esses eventos em uma linha vertical eles estarão a um certo L constante em particular esses eventos que passam aqui pela origem estarão a L igual a 0 porque qual a distância entre esses eventos que estão sobre mim e eu mesmo ou em mim mesmo é 0 certo? então se vocês fizerem essa construção anterior para os eventos para esses eventos que pertencem à minha linha de mundo vocês vão ver que todos eles têm em comum o fato de terem L igual a 0 e todos esses eventos que são simultâneos à origem têm em comum o fato de terem T igual a 0 dentro dessa construção tá bom? muito bem então agora eu vou ter uma vou dar aqui uma prescrição simples para cobrir o espaço-tempo de Minkowski com coordenadas cartesianas qual a prescrição simples? então vamos lá é assim escolha uma congruência inercial aqui é a nossa congruência em preto tá? escolha uma origem uma origem você escolhe um evento em um observador particular determine a linha de simultaneidade que passa por O então determine todos os eventos são simultâneos a O agora você faz o seguinte sincronize todos os relógios dessa congruência nessa linha com T igual a 0 então todos esses eventos aqui você vai fazer você vai dar relógios para esses observadores que vão estar evoluindo aqui e você esses relógios todos marcarão tempo igual a 0 tchum você marca 0 nesse evento aqui tá? agora você faz o seguinte evolui esses esses relógios todos para o futuro deixa eles volarem aí liga eles em T igual a 0 aqui e deixa eles volarem para você saber quem é o evento quais são as coordenadas TQ e LQ deste evento basta você olhar para o relógio que passa por quê? que foi sincronizado aqui embaixo e que passa por quê? olha aqui olha o relógio aqui evoluindo tá vendo aí o relógio evoluindo aqui evolui, evolui, evolui evolui e passou em quê? quando ele passar por quê você pergunta para o relógio qual é o seu valor? 45 ah então a coordenada T aqui é 45 por quê? porque se aqui é 45 segundos entre O e QS é 45 segundos a gente definiu que a coordenada temporal entre O e Q é o intervalo de tempo entre O e Q que era por definição o intervalo temporal entre O e QS e o intervalo temporal entre O e QS é exatamente o intervalo temporal medido por esse relógio que anda paralelamente a esse outro relógio então o resumo é vou repetir tá façam o seguinte descubram quais são os eventos simultâneos a O a origem e zerem o relógio de todo mundo aqui e deixem esses relógios aí evoluírem para o futuro se você quiser saber qual é a coordenada Q as coordenadas desse evento Q você basta tudo que você tem que fazer é primeiro você descobre a que distância aqui está da gente emitindo raios de luz de ida e volta ou se você quiser você tá desculpa deixa eu simplificar um pouco mais isso aqui primeiro você descobre quais são todos esses eventos que são simultâneos a O aí para esses eventos você descubra a que distância eles estão em O fazendo como como sempre manda o raio de luz de volta se levou 10 segundos luz de O tá então esse esse relógio que está sendo sincronizado aqui colocado evolui e ele evolui com o rótulo distância L igual a 5 segundos luz quando ele chega aqui ele empresta esses 5 segundos luz para LQ esse LQ será 5 segundos luz porque o relógio veio com o rótulo com 5 segundos luz e o intervalo essa coordenada temporal será exatamente o valor que o relógio mede entre esse ponto da sincronização e Q esse é um bom momento para eu parar para responder perguntas número 1 número 2 é fazer um intervalo eu acho que é um bom momento porque eu acho que está ficando um pouco densa a aula eu acho que esse é um bom momento para fazermos isso então por favor gente estou aberto a perguntas deixa eu só ver o que seria a próxima coisa depois eu acabo voltando voltando depois da aula resumindo isso então eu estou aberto a perguntas e eu estou também pronto para tomar um pouco de água e ir para o intervalo ok Vitória eu vou abrir esse microfone então que está com a mão levantada sim professor é porque eu tive uma concepção que a cada vez que esse tempo está passando o observador está tirando uma foto entre aspas do que está acontecendo ao redor então seria um monte de perguntinhas tipo se todos os observadores próximos que estão no mesmo espaço eles tirarem a cada momento as fotos deles eu posso sobrepor essas fotos e ter um espaço quase igual para os dois o senhor está entendendo? não eu não estou entendendo é por um bom motivo olha se você fala de foto é assim você está falando de um raio de luz que saiu daqui e veio para cá porque foto você não tira uma foto instantânea quando você tira uma foto do sol você está tirando uma foto do sol há oito minutos atrás porque a luz leva um tempo para sair daqui e chegar aqui então não é bom você pensar em fotos porque eu não falei em fotos aqui não pode depender de fotos essa minha explicação pense no seguinte que o espaço-tempo está sendo todo testado pela congruência de observadores e que você tem uma prescrição sólida para definir coordenadas para todos os eventos eu não acho bom você pensar em fotos não, desculpa é que eu fiz uma coisa meio errada por causa desse mesmo tempo mas eu quis mais falar do tipo impressões do espaço a cada momento ele está tirando uma impressão do espaço que eu estou considerando como sendo simultânea ao espaço acontecendo aí com uma coleção dessas impressões de espaço eu poderia construir o espaço de tudo que está aí com todas as impressões de todo mundo? eu não entendo a sua pergunta eu tenho medo de responder algo porque assim o que são impressões o que é o espaço de todo mundo eu tenho muito assim como nós estamos numa como nós estamos num terreno pouco intuitivo as perguntas tem que ser feitas assim é muito bom que você faça essa pergunta se eu conseguir capturar a filosofia da pergunta eu vou tentar dar uma resposta mas se eu não capturei exatamente o que você tem eu nem me arrisco a dar uma resposta porque é capaz de você entender assim a gente falar enfim a resposta não corresponder a pergunta que você fez então na sua pergunta eu não sei o que é impressão o que é construir o espaço de todos tudo que eu estou fazendo aqui é dando um rótulo para dando uma latitude e uma longitude para cada evento eu estou simplesmente dando isso só que não é latitude e longitude eu estou dizendo qual a prescrição de dar um par de números que identifica esses eventos e o que eu estou dizendo então é encontre todos os eventos simultâneos à origem descubra que distância estão esses eventos simultâneos à origem coloque relógios em cada um desses pontos os relógios terão indexados nele a distância que eles estão da origem e deixe-os evoluir em todo o espaço e quando você quiser saber por exemplo qual é o rótulo desse evento aqui que está aqui no meu simplesmente esperar aquele relógio passar por esse evento e quando ele passar pelo evento você vai fazer duas coisas você vai medir ou ver qual é o valor que o relógio mede e esse valor que o relógio mede você vai chamar de T e você vai olhar para o relógio e você vai ver qual é o rótulo de distância que ele carrega se for 10 segundos luz você vai chamar o L que é a segunda coordenada aqui de 10 segundos luz então aqui é só uma prescrição de dar nomes aos bois tá bom só que não são bois são eventos acho que cortou um pouco não sei se também desliguei o som mas Jorge o que você prefere tem aqui algumas perguntas um pouco mais gerais tem também uma pessoa que está com a mão levantada Adolfo você acha melhor a gente ir para o intervalo e responder essas perguntas na volta ou prefere já agora olha Lucas eu acho que você é a melhor pessoa para julgar porque não só você está assistindo mas você eu acho que conhece melhor a psicologia dos estudantes do que eu então acho que você que vai definir tá bom então vamos fazer o seguinte são 3h15 vamos fazer uma pausa porque talvez a gente possa se alongar devido às perguntas vamos fazer uma pausa até 3h30 e aí nós voltamos e retomamos as perguntas do Gabriel Chalfun aliás do João Vitor da Clara e a pergunta por voz do Adolfo ok pode ser maravilha maravilha Lucas eu queria só fazer umas perguntas para você você vai você tem dois minutos claro tá deixa eu perguntar uma coisa você então gente boa vocês estão dispensados podem tomar um cafezinho tomar uma água qualquer coisa se quiserem também ficar aqui tá tudo bem tá ótimo então eu vou ler aqui algumas perguntas que surgiram e aí você pode partir delas deixa eu só achar aqui Adolfo não sei se você havia levantado a mão por acaso se você ainda tem uma pergunta se você quiser fazer Ah Jorge a Clara ela pergunta se é possível aplicar essas definições para eventos com t menor do que zero essas definições são valem para quaisquer eventos então por exemplo se eu tiver um evento para cá tudo vale igual tá então é idêntico a mesma coisa simplesmente o t que será delta pega por exemplo um evento aqui certo o tempo será o s então será o que então você tem qual é o intervalo de tempo que leva para sair de r até o evento do evento até s só que o s é negativo e o r também é negativo então esse valor aqui será negativo então você vai cobrir todo o espaço para eventos que estão abaixo desta linha de simultaneidade delta t será negativo porque delta t o s será negativo e delta t o r também será negativo então a média de duas coisas negativas será negativo e a mesma coisa vale para intervalos para distâncias distâncias à esquerda disso aqui você vai ter que adaptar para que esses eventos nessa região tenha l negativo aí bom aí você tem razão numa coisa só fazer a seguinte observação usando essa usando essa prescrição se eu tiver eventos deste lado lq será delta l oq que será delta t o s menos delta t o r dividido por dois então esses eventos aqui por exemplo por essa prescrição teriam l positivo então está aí um ponto interessante quem foi da pergunta Flávia isso Flávia então é assim aqui embaixo abaixo desse t igual a zero automaticamente todos os eventos aparecem com t negativo usando essa prescrição só que para eu ter l negativo nesta região então aqui são todos esses eventos tem l t aqui todos aqui tem l positivo e aqui eu tenho que adaptar um pouquinho essa minha prescrição para que os l sejam negativos fazendo o seguinte a prescrição para fazer essa mudança é se eu para fazer este este nesse procedimento aqui eu tiver que acender o meu laser para a direita então eu vou definir que aqui tem um sinal positivo se eu acender o meu laser para a esquerda então eu vou definir que aqui tem um sinal negativo é interessante mas eu nunca tinha pensado nisso então está aí eu vou dar uma arrumada nisso aqui obrigado obrigado Flávio há uma outra pergunta antes de eu passar a palavra para o Adolfo rapidinho a Ana pergunta com relação aos relógios postos no eixo t igual a zero eles devem ser sincronizados e depois mantidos em repouso então veja t igual a zero ah entendi em t igual a zero isso então é assim eles primeiro são sincronizados e depois eles são carregados por observadores da mesma congruência dessa nossa congruência preta então o que que são esses observadores são todos retos paralelas então esse aqui é um outro observador da congruência preta outro observador da congruência preta e como você mesmo disse desculpa Lucas como é o nome da pessoa Luana Luana ah a Luana muito bem então Luana então de fato como você bem apontou todos esses relógios são carregados pelos observadores da congruência e os outros observadores da congruência eles estão em repouso como a gente viu nas aulas passadas com relação ao fiducial então sim a gente sincroniza e ao dar esses relógios para os observadores da congruência automaticamente nós estamos garantindo que os relógios estão em repouso entre si porque os observadores da congruência estão em repouso entre si ok então Adolfo vou abrir o seu microfone acho que com a pergunta do Adolfo a gente pode fechar essa rodada e aí você retorna Jorge tá Olá Adolfo sim sim boa tarde professor boa tarde professor Jorge professor Lucas boa tarde boa tarde Adolfo ok professor eu estava aqui a observar a segunda equação que fala sobre o intervalo o intervalo espacial ou distância espacial muito bem ela também foi definida através do tempo certo mas o que me inquieta é que ela parece ser sempre menor que o que o ou seja ela sempre menor em magnitude em relação ao valor temporal acho que não entendi veja na definição na definição da distância temporal ah não não será não será não não será veja você disse que isso aqui seria sempre menor do que a distância temporal não eu não estou olhando ali mas estou olhando pela equação parece sempre assim olhando para a equação entendi vamos lá bom vamos tentar primeiro ver porque que não será assim então vamos lá porque no fundo no fundo o que acontece o que acontece é o seguinte que esses valores aqui não necessariamente são positivos então vamos pegar por exemplo note o seguinte aqui eu tenho um sinal de mais então você está falando o seguinte se esses valores fossem positivos definidos então garantidamente t seria sempre maior do que essa quantidade mas se isso aqui fossem sempre positivos definidos em particular eu nunca conseguiria ter t igual a zero e note que todos esses eventos aqui tem t igual a zero como que é possível isso bom da seguinte maneira vamos pegar por exemplo este evento aqui que eu estou apontando então esse evento seria o R estaria aqui o R estaria aqui embaixo deixa eu deixa eu só um segundinho então eu teria aqui aqui eu tenho o R opa deixa eu ver alguma coisa aconteceu aqui puxa vida eu não sei o que eu fiz aqui mas é deixa eu tentar de novo muito bem então vamos lá O S e aqui está aqui O S é positivo está aqui mas O R é negativo porque de O para R você está indo para o passado e tem exatamente a mesma magnitude a magnitude que O S então você tem aqui por exemplo 5 que é essa distância de O até S porque S está no futuro de O menos 5 aqui porque R está no passado de O então você tem que para sair de O e chegar em R você tem que ir para o passado isso dá um sinal negativo mas com magnitude 5 então você teria 5 menos 5 é zero e é por isso que esse t é igual a zero então por exemplo todos esses eventos aqui tem que ter igual a zero apesar que todos esses L aqui são L positivos e todos esses L aqui são L negativos respondi a sua pergunta? Sim sim professor muito bom obrigado muito bom sim sim pronto Jorge acho que a gente pode ir tem uma pessoa com mão levantada João Vitor eu acho João Vitor você se incomoda se você colocar sua pergunta numa próxima pausa porque aí a gente consegue dar prosseguimento tá ok vamos vamos à frente eu vou fazer uma paradinha daqui a 5 minutos tá então eu quero fazer um resumo veja o que nós temos então aqui até agora é que olha vejam nós temos agora com essa prescrição a gente consegue indexar indexar todos os eventos do nosso espaço-tempo com esses dois rótulos de números reais maravilha bom aí o que é interessante também bastante interessante é o seguinte note que um segundo aqui corresponde no tamanho geométrico na fúria de papel a um segundo luz aqui tá porque isso faz isso garante que a luz tenha sempre velocidade de um segundo por segundo luz né então se eu consigo estabelecer o que é uma unidade uma unidade de tempo aqui né um segundo no relógio eu simplesmente com um compasso eu simplesmente determino o que é um segundo luz aqui tá ok então o resumo tá aqui tá coordenadas cartesianas resumo tq é o valor do relógio tq é o valor relógio do observador da congruência que passa por q então é o relógio que saiu então aqui vejam o que que eu tô fazendo aqui é o seguinte não sei se ficou claro da transformação exterior eu tenho quem é t igual a zero quem é l igual a zero ok agora eu vejo onde o meu relógio que tá andando aqui em cima marca um segundo digamos que marcou aqui um segundo perfeito então se isso aqui foi dez centímetros vinte centímetros dois segundos trinta centímetros três segundos e assim por diante e com o meu compasso eu simplesmente tenho aqui que se aqui é um segundo aqui com dez centímetros também será um segundo luz aqui dois segundos luz e assim por diante então eu consigo também colocar então dessa maneira as unidades aqui em cima não só tem os eixos em segundos luz e em segundos mas eu também consigo colocar as unidades aqui é um segundo dois segundos três segundos esse um segundo é um segundo porque o meu relógio marcou uma daqui até aqui e assim por diante e aqui é um segundo luz dois segundos luz etc porque esta distância aqui na folha de papel é exatamente esta distância aqui então se eu quiser saber qual é a coordenada de P o que eu faço? Bom eu simplesmente traço retas paralelas aos eixos então aqui é uma reta paralela a esta vertical e aqui é uma reta paralela a esta horizontal que não é bem horizontal porque vejam aqui não se esqueçam isso aqui são os eventos simultâneos à origem com relação a esse observador necessariamente se era horizontal o que este observador em preto chama de eventos simultâneos à origem são esses eventos aqui não estão horizontais na folha de papel maravilha então posto isso se eu digamos eu dou tudo isso para vocês eu dou os eixos dar os eixos é dar congruência eu dou o que é um segundo no relógio e eu peço para vocês me marcarem quem são os eventos qual é o valor do evento Q do evento Q vocês vão traçar retas paralelas aos eixos e simplesmente verem aqui se aqui é 1 aí vocês vão ver 10 centímetros dá 1 portanto se aqui é 30 centímetros dá 3 aqui deu o que aqui é 1 então aqui é 1 ponto assim então vocês leem como usualmente vocês leem as coordenadas num gráfico bidimensional as coordenadas cartesianas num espaço bidimensional tá então conseguimos olha resumo coordenadas cartesianas no espaço-tempo de Minkowski vocês indexam desta maneira então esse eu acho que é um bom deixa eu só ver esse isso esse é um bom momento para dar uma parada aproveito e faço a pergunta respondo a pergunta do estudante que eu acabei de não responder porque agora é assim o grande o cenário é o seguinte vamos lá respirar fundo para organizar as nossas ideias nós sabemos que o espaço-tempo de Minkowski aquele F define a quantidade absoluta invariante entre quaisquer pares de eventos é isso que caracteriza o espaço-tempo de Minkowski e ao mesmo tempo a gente definir uma maneira que nós todos acordamos para darmos nomes as coordenadas que são as coordenadas cartesianas tá bom então agora a gente vai dar um passo além e relacionar coordenadas cartesianas então se vocês quiserem ter se vocês tiverem alguma dúvida eu acho que esse é um bom momento porque agora o que eu vou fazer o próximo passo o que que é é eu tinha dito para vocês que diferentes observadores dão diferentes índices dão diferentes coordenadas para o mesmo evento porque depende da congruência muda a congruência muda a coordenada agora eu quero dizer o seguinte como que os distintos que dão coordenadas distintas como que essas coordenadas estão relacionadas transformação de coordenadas tá muito importante porque a gente vai chegar nas transformações de Lorentz as famosas transformações de Lorentz então alguém levantou a mão eu estou aqui à disposição João Vitor vou ligar o seu microfone então Oi professor eu tinha ficado um pouquinho confuso sobre como é organizado o tempo a coordenada temporal ali na na linha de simultaneidade da origem eu fiquei meio confuso de como é organizado eu não sei se a resposta do Adolfo não respondeu a pergunta o que que você quer dizer por organizado tipo como que vai ser as coordenadas tanto temporal ou espacial ali na origem eu fiquei meio confuso exatamente na origem isso na origem naquela linha de simultaneidade da origem ah bom então peraí são duas coisas diferentes na origem origem é t é zero pela definição e l é igual a zero também pela definição tá agora os eventos aqui na linha de simultaneidade da origem todos eles terão t igual a zero é pela pela aquela demonstração lá que eu mostrei pro Adolfo né até aí tudo bem que todos esses eventos terão t igual a zero certo né porque lembra o t vai ser a soma desses dois só que um é positivo o outro é negativo e com a mesma magnitude lembra aquele meu naqueles meus raios todos terão t igual a zero com relação ao l bom aí não tem jeito você tem que usar essa 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 descrição o que que você faz você manda por exemplo vamos supor qual é o l deste evento aqui né ou não digamos o l deste evento deste evento aqui então o relógio que passar por aqui ele vai ser carimbado com esse l o que que você faz então né você faz o seguinte você manda um raio de luz até aqui levou desculpa você manda um raio de luz até esse evento e nesse ponto o raio de luz é devolvido até você se levou 15 segundos é porque este raio de luz por essa prescrição está a 7.5 segundos luz é porque esse evento está a 7.5 segundos luz de você então este relógio que passar por aqui né por esse evento você vai carimbar 7.5 quando ele chegar aqui você vai dizer que este evento tem L7.5 porque se você fizer essa mesma prescrição aqui em cima vai dar 7.5 todos esses eventos que estão paralelos a essa minha linha de L igual a 0 terão o mesmo L se aqui ele tem 7.5 aqui terá L7.5 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 que é o que a gente viu nessa transparência aqui vejam todos esses eventos tem todos o mesmo L beleza entendi obrigado 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 cabe ainda mais uma pergunta Jorge? sim sim a vontade eu acho que esse é um bom momento para a gente limpar porque assim como é mais árduo dessa aula eu deixei mais tempo para perguntas tá o Gustavo o Gustavo o Gustavo tinha feito uma pergunta para mim pelo chat Gustavo se você quiser colocar a pergunta agora bom enquanto isso tá a Vitória está com a mão levantada vai lá Vitória tipo assim professor eu gostaria de perguntar se um observador somente é necessário o suficiente para definir o nosso espaço de Mikovsky ou eu preciso ver a junção de todos os observadores para defini-lo de fato exatamente esse é um ponto fundamental Vitória não é por acaso que eu defini congruências e observadores com um observador você não vai fazer com um observador você não vai fazer com um observador né com um observador é olha com um observador você vai fazer pouca coisa pelo seguinte você tem um observador aqui então tudo bem vamos voltar aqui um pouquinho todas essas quantidades que eu defini que eu defini intervalos temporais veja ΔTOS A tá aqui em cima OR também tá em cima de mim desse observador preto aqui OS OR então assim eu consigo com raios de luz raios de luz e um observador colocar as coordenadas mas aí o que que tá acontecendo eu tô usando os raios de luz pra poder pra poder experimentar o espaço senão eu não consigo fazer nada né no momento que eu defino essas quantidades aqui você tem que testar né você quer testar então por exemplo se eu falo que a coordenada espacial essa coordenada espacial é L e você quer que algum tipo de régua ameaça isso bom você vai ter que fazer com que esse observador e esse observador da mesma congruência né os dois observadores carregue uma régua um esse aqui carrega uma ponta esse outro observador carrega outra ponta eles vão carregar essa régua até chegarem aqui e se esse L aqui for de um segundo luz bom aqui terá que ser um segundo luz então eu não sei se eu entendo completamente a sua pergunta mas assim eu preciso da congruência a congruência eu estou precisando aqui da congruência em última instância porque eu acho que eu estou me enrolando com a pergunta porque eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta né nesse caso mas assim eu não preciso mais de um observador para definir as coordenadas mas se você quiser fazer física é bom que você tem uma congruência de observadores daqui a pouco a gente vai falar por exemplo pega por exemplo a simultaneidade pega aqui pega por exemplo a simultaneidade né note aqui tem muita coisa escondida por exemplo eu estou falando aqui que tem aqui eu estou mostrando um observador na verdade não é um observador na verdade é o seguinte olha esse observador tem um observador que está mandando o laser mas tem dois observadores da mesma congruência desse observador aqui que está que estão nessa extremidade nessa extremidade que estão com seus relógios sincronizados com esse observador aqui em cima sincronizados eles estão evoluindo e quando o laser chega aqui e esse aqui chega aqui estes observadores um aqui e outro aqui eles cravam uma folha de papel em que instante no relógio dele quando estava aqui quando estava aqui é que o laser chegou e aí quando eles comparam esses dois valores eles falam opa chegou ao mesmo tempo simultaneidade aqui também só que aqui a conclusão é outra veja aqui eu vou ter que ter um observador que vai estar parado aqui outro observador dessa congruência todos os observadores aqui estão parados entre si o outro observador vai ter que estar parado aqui e quando esse laser chegar esse observador parado aqui ele vai cravar aconteceu em tal momento quando esse laser chegar aqui esse outro observador parar este que estava aqui parado com este que está aqui vai marcar um outro momento e esses observadores vão dizer olha não foi simultâneo chegar um dos dois lasers então eu quero dizer assim para dar as coordenadas eu não preciso mas em última instância para fazer física você tem uma congruência de observadores cobrindo todo o seu espaço-tempo eu não sei se eu respondi a sua pergunta porque ela foi um pouco geral deu uma resposta geral se eu não acertei na pergunta você reformule a pergunta por favor que eu vou tentar ser mais específico ok professor muito obrigada eu vou reformular e no final da aula que eu vou perguntar a coisa com tudo muito obrigada obrigado Jorge eu acho que tem uma última pergunta que na verdade foi de tem três pessoas fazendo uma pergunta bastante semelhante bem rápido eu vou ler a formulação que o Gustavo Hesch colocou que é muito semelhante a de outras pessoas também abre aspas eu não consegui entender muito bem como é definida a inclinação da reta de simultaneidade para o pessoal não teriam infinitas retas para as quais as distâncias entre QSR e QSS seriam as mesmas repete a última parte por gentileza Lucas tá não haveria infinitas retas para as quais as distâncias entre QSR e QSR é que eu não estou entendendo a distância ah sim sim QSR e QSS QSR e QSS haveriam infinitas retas tais que essas distâncias fossem as mesmas isso essa é a pergunta não por exemplo porque veja o que há é uma reta há uma reta em que todos esses eventos a distância entre mas olha o que eu estou dizendo é o seguinte o que eu estou dizendo todos esses eventos sobre essa reta eles são simultâneos a QS por quê? porque os raios de luz que saem da observadora chegam aqui e voltam eles que S está no ponto médio da ida e da volta então como que S está no ponto médio da ida e da volta todos esses eventos para todos esses eventos sobre essa reta todos esses eventos são simultâneos entre si agora vamos pegar por exemplo um outro evento aqui um outro evento aqui um Q linha ou se vocês quiserem chamar um Q linha aqui um Q linha todos os eventos que estejam numa reta paralela a esta outra reta todos esses eventos aqui eles estarão novamente simultâneos entre si entre si quer dizer este evento estará simultâneo a este que estará simultâneo a este a este a este até este mas eles não estarão simultâneos a estes eventos aqui por quê porque bom para começo de conversa é o seguinte este evento que eu estou é impossível que eu tenha estes eventos simultâneos a estes eventos porque isso significaria que este evento é simultâneo ao QS e não pode ser simultâneo ao QS porque este evento entre este evento e QS leva um intervalo de tempo então como que eu vou definir que eu aqui por exemplo fiz 20 anos de idade aqui eu fiz 50 anos de idade como que eu vou definir que quando eu fiz 20 anos de idade eu vou ser o evento simultâneo ao meu aniversário de 50 anos de idade não dá então a afirmação aqui é eventos paralelos então vou fazer deixa de decompor deixa primeiro fazer uma afirmação se eles não entenderam eles vão voltar essa pergunta porque é muito importante se eles entenderam eu vou construir a partir dessa afirmação a segunda afirmação se eles discordarem ou não entenderem eles voltam a segunda afirmação a primeira afirmação eu queria saber se eles concordam que todos esses eventos sobre essa reta são os únicos eventos simultâneos ao O porque são os únicos eventos tais que o tempo de ida e de volta de raios de luz até esses eventos sobre essa reta o ponto médio está sobre O por exemplo qual é o ponto médio da ida e da volta é o QS não tem nada a ver com O então esse evento QS não é simultâneo mas todos esses eventos aqui sobre essa reta são simultâneos entre si porque O está no ponto médio do tempo de ida e de volta então a primeira afirmação é se eles concordam que esta reta são todas simultâneas entre si que nós estamos chamando T igual a zero porque passam na origem se eles concordam com essa afirmação a próxima pergunta a próxima afirmação é se eles concordam que todos os eventos de retas que estão paralelas a esta reta aqui por exemplo esta reta aqui são eventos simultâneos entre si entre si quer dizer que essa é simultânea aqui que é simultânea e ser outro evento assim por diante mas não que isso signifique que eles são simultâneos também a esses eventos dessa reta então a pergunta é se eles concordam com as duas afirmações se eles discordam se eles têm dúvida então é importante esse ponto vamos lá gente se manifesta pelo chat até agora todos concordam mas a amostragem ainda está pequena é aparentemente concordo concordo é george acho que deve para seguir tá então o que eu sinto é o seguinte tem aqueles que concordam e tem aqueles que não obviamente discordam aqueles que não obviamente discordam então eu vou pedir para fazer um certo esforço depois em casa para poder se convencer disso ok então agora minha próxima tarefa é fazer o seguinte é estabelecer uma relação vejam tenho aqui um evento que olha eu tenho um evento que e eu tenho aqui uma congruência em azul e uma congruência em preto para essa congruência em azul olha aqui esse aqui é o observador da congruência azul que passa pela origem os eventos simultâneos a origem são esses eventos aqui então todos esses eventos aqui tem t igual a zero segundo os observadores em azul já para a congruência em preto que é essa aqui todos os eventos sobre esta linha que são simultâneos vocês lembram no caso passado vejam para cá que esse era um observador indo para a esquerda eram estes eventos que eram simultâneos entre si aqui agora temos um observador indo para a direita com relação a congruência em azul então os eventos simultâneos para eles são estes simultâneos são estes eventos aqui muito bem então a regra como eu disse é bom a gente vai pegar a gente pega este observador aqui em azul a gente vê aonde que esse observador marca um um segundo aí depois a gente vê se isso aqui é 5 centímetros a gente pega mais 5 centímetros marca 2 assim por diante com o compasso se aqui tem 5 centímetros um segundo luz também estará relacionado com 5 centímetros ok e aí eu vejo quais são as coordenadas de Q para a congruência em azul eu traço retas paralelas essa reta aqui é paralela a essa reta esta reta é paralela a esta reta e eu tenho as coordenadas de Q TQ e LQ e eu faço o análogo para a congruência em preto só que agora para eu obter as coordenadas em preto da congruência em preto eu preciso traçar retas paralelas agora aos novos eixos aos eixos em preto e eu vou ter novos números aqui são duas congruências duas coordenadas a pergunta é como podemos relacionar coordenadas definidas pelas congruências distintas A e B no caso qual é a relação entre eles aqui eu vou dar a resposta a vocês sem demonstração porque nós estamos falando aqui de ensino médio então num curso mais sofisticado eu deduzo isso assim como eu deduzo mais sofisticado quer dizer entre aspas muito simples tudo isso é muito simples mas assim como eu deduzo porque aquele F que eu tinha definido é absoluto usando constância da velocidade da luz e o fato dos referenciais inerciais serem equivalentes então aquele F ser absoluto não vem do nada ele é consequência direta dos dois ingredientes que constroem a relatividade o princípio de relatividade que diz que todos os referenciais inerciais são equivalentes e a constância da velocidade da luz ou melhor o fato da luz ser independente do emissor ok aqui notem o seguinte que aquilo que eu quero chamar atenção é que se eu dou essas coordenadas se eu sei como dar essas coordenadas em azul esse aqui devia estar em azul devia estar em azul e em preto aqui para uma dada congruência e se eu sei então também como que essas duas congruências se relacionam e a gente sabe que se essa congruência está se movendo com velocidade v tangente desse ângulo aqui deve ser v certo a gente já viu isso que a velocidade está relacionada com esse ângulo que é o tangente de alfa é v bom então se isso aqui depende do observador e eu sei como que os observadores se relacionam dado quem é v ou dado quem é este ângulo aqui eu tenho que saber ser capaz de relacionar diretamente quem é a relação entre essas duas coordenadas novamente essas coordenadas estão diretamente associadas à congruência se eu sei como que as congruências se relacionam eu sei como que as coordenadas se relacionam através desse trajeto e só pode ser relacionado com esse ângulo alfa aqui então é isso que a gente vai ver agora ok então para fazer isso eu vou dizer eu já vou dar uma regra para vocês que é já digamos a receita a prescrição sem demonstração tá a primeira coisa que temos que fazer é relacionar a coordenada temporal com a distância geométrica uma coisa que eu quero chamar a atenção é olha se aqui é um segundo isso aqui corresponde a um segundo digamos corresponde a digamos um, dois, três, cinco centímetros mais ou menos isso não como eu já disse na primeira aula eu acho isso não quer dizer que para essa congruência um segundo para essa nova congruência tá relacionado com cinco centímetros não quer dizer simplesmente quer dizer que se aqui é cinco centímetros para todos os outros indivíduos da mesma congruência 5 centímetros responderão a um segundo mas isso se for para a mesma congruência se for para outra congruência não em particular a gente vai ver como que essa coisa se relaciona agora tá então é assim vamos lá entregue relógios idênticos para todos os observadores e zere-os em O então eu vou pegar em azul vou dar para esse cara um relógio e para o observador em preto também e eu vou zerar os dois na origem bom chame de evento 1 chame de 1 o evento sobre A onde o relógio marca um segundo então estou dizendo o seguinte que onde o relógio marca ele vai 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 quando o relógio aqui chegar e marcar um segundo eu marco 1 aqui nesse eixo porque é um segundo tudo bem eu vou fazer a mesma coisa para o evento em preto vou dar o relógio dele aonde o observador em preto marcar um segundo eu vou marcar aqui um linha estou colocando linha aqui só porque é o observador B tá bom ok ok agora conhecendo quem é essa distância né e bom se se aqui passou um segundo porque o F zero linha é menos um vocês lembram são tipo tempo são aonde que estão no cone de luz então se ele está aqui dentro do cone de luz o F correspondente ao relógio 1 vai ser menos 1 tá por isso que tinha raiz quadrada de mais 1 de mais F menos F esse detalhe ok agora você vai fazer o seguinte conhecendo que F zero 1 linha desculpa desculpa deixa eu ler aqui a minha receitinha aqui você sabe receita de bolo é assim você não pode passar no fermento de nada é bom ler e seguir a risca é isso que existe a receita é por isso que eu escrevi isso aqui ok eu vou chamar então de 1 linha o evento sobre B o evento aqui o evento aqui em cima onde F zero 1 linha é igual a menos 1 veja vocês concordam que dado o par de eventos a gente tem um F absoluto não tem um F absoluto então eu fico testando aqui o F entre esse evento e esse evento é 1 é menos 1 não então não vou procurando vou procurando opa deu aqui deu menos 1 muito bem agora se aqui é menos 1 se o F aqui é menos 1 a gente sabe qual é a interpretação física disso a interpretação física é a seguinte é que o relógio que o relógio do observador inercial que sai de O e chega aqui em 1 linha vai marcar 1 vocês lembram que eu dei uma interpretação física para esse F não é esse F tem uma interpretação física e qual era a interpretação física é que bom se esse valor era negativo menos a raiz para nada disso era justamente o intervalo temporal que o relógio saindo de inercial saindo de O e chegando nesse evento marcaria 1 então por isso esse evento em linha é exatamente aquele evento em que esse observador em preto ele o relógio dele vai marcar 1 quando ele sai aqui da mesma origem então eu sei agora que aqui é 1 segundo observador em preto e eu sei agora que aqui é 1 segundo 1 segundo 1 segundo segundo observador em azul agora sabe o que eu posso fazer pensem como 1 no segundo médio ensino médio mesmo bom aqui eu tenho 1 aqui eu tenho 1 eu posso comparar as instâncias físicas entre isso e isso tudo bem aqui é 1 e aqui é 1 esse intervalo significa 1 segundo para o observador em azul e este intervalo significa 1 segundo para o observador em preto acontece que não corresponde essa distância aqui ela é maior do que essa distância aqui certo? na folha de papel de quanto maior? bom em princípio você pode ir lá na folha de papel e medir essas distâncias e comparar e a resposta que você vai obter é o seguinte que a distância na folha de papel essa distância é maior do que a distância nessa desse segmento de um fator que é raiz quadrada do cosseno de duas vezes alfa onde alfa é esse ângulo aqui se vocês quiserem vamos inverter a lógica vamos inverter a lógica vamos fazer o seguinte se aqui é 1 segundo porque o meu relógio aqui em azul marcou 1 segundo se eu quiser saber aonde que eu marco 1 nessa nesse segmento aqui em preto vocês sabem o que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou dividir digamos aqui é 1 segundo digamos que foi na folha de papel o mestre que esse 1 segundo corresponde a 5 centímetros mais ou menos segundo a minha regra segundo a regra que eu estou usando aqui na minha tela está dando 8 centímetros 8 centímetros então da origem até 1 é 8 centímetros se eu quiser saber qual é quanto que vale na folha de papel aonde que na folha de papel quanto que eu meço na folha de papel para marcar 1 segundo para esse observador em preto eu vou pegar vou pôr aqui 8 centímetros que é essa distância aqui na minha folha de papel e vou dividir pela raiz quadrada do cosseno de 2 alfa onde alfa é esse ângulo aqui cosseno é menor esse valor é menor do que 1 certo? da dividido por um valor menor do que 1 vai dar um valor maior que da é por isso que esse db aqui é um intervalo de tempo perdão é um segmento na folha de papel maior tá bom? então a gente sabe que agora que se o observador em azul leva um segundo para sair de O e chegar aqui o observador em preto ele vai levar um segundo para sair de O e chegar nesse outro evento aqui então esta isso esta formuleta aqui que eu estou mostrando aqui para vocês sem demonstração ela relaciona distâncias físicas que é o que você mede com seus relógios e com suas regras segundo os luz e coisas assim com as distâncias ou o tamanho na folha de papel que são as suas distâncias geométricas na folha de papel para aqueles mais avançados aqueles alunos que estão na graduação por exemplo eu gostaria que vocês se convencessem que este ponto aqui em que é um segundo para esse observador que corresponde a essa formuleta aqui ele é o lugar geométrico do encontro deste observador inercial com a hipérbole que sai de um e tem como assíntota o raio de luz que faz 45 graus Lucas me ilumina uma coisa os alunos de segundo grau já aprenderam o que é uma hipérbole? eu acho que isso depende muito de cada caso particular george então por isso que não se preocupem gente vocês que não viram o que é uma hipérbole não se preocupem tanto é que eu fiz aqui de uma maneira que não é para ter que saber o que é uma hipérbole mas para os alunos de graduação com certeza sim eu gostaria que eles conseguissem saberem com essa simples fórmula que nós já demonstramos antes eles vão conseguir não só demonstrar esta formuleta que relaciona tamanhos físicos com intervalos na folha de papel com tamanhos geométricos na folha de papel com o fato que esta fórmula corresponde ao fato que se eu tenho um segundo aqui nesta linha desculpa se eu tenho um segundo neste evento sobre esta linha azul um segundo para o observador em preto será o encontro será o lugar geométrico da intersecção da hipérbole partindo de um que tem como assíntota 45 graus que é o raio de luz e o observador em preto ok posto isso não quero encher muito a cabeça dos estudantes eu só quero que vocês entendam o seguinte se nós sabemos nós sabemos a partir dessa fórmula relacionar distância valores físicos valores físicos com distâncias na folha de papel então isso eu gostaria que vocês reagissem se vocês têm dificuldade vocês entenderam como relacionamos intervalos físicos de tempo com tamanhos na folha de papel se a resposta for não por favor simplesmente coloque no chat não e eu vou voltar a isso porque isso é importante surgiu já um não tá então novamente então se basta um não para eu voltar a isso então vamos lá é assim eu pego o observador em azul dou um relógio para ele e aonde esse relógio marcar um um eu marco o evento pronto agora na folha de papel eu tenho esse outro observador aqui em B eu quero saber onde esse observador em B ele vai marcar um segundo aonde esse relógio que o observador B carrega vai dar um segundo é aqui é aqui é aqui aonde que é eu quero calcular isso ok a resposta então é a seguinte pega sua folha de papel e entre e veja qual a distância com uma régua a régua que você usa que está aí do seu lado possivelmente a minha régua aqui deu 8 centímetros essa distância aqui tá essa distância que é 8 centímetros eu estou chamando de A porque a distância D de folha de papel D de distância vai na folha de papel e A porque está sobre o observador A para eu saber aonde que vai dar um segundo aqui em cima eu vou dividir esse esse 1 por coseno de 2 alfa raiz quadrada quem é o alfa? é esse ângulo lembre-se que tangente de alfa é a velocidade entre este observador e este observador isso a gente já viu transparência anteriores talvez você não se lembre mas em casa você vai organizar a sua cabeça eu só estou dizendo que isso aqui não é já foi explicado antes então basta voltar então se você sabe quem é esse ângulo alfa você sabe calcular o coseno de 2 alfa você sabe tirar a raiz quadrada e você vai obter algo aqui como sei lá 10 centímetros então se for 10 centímetros exatamente essa distância aqui seria 10 centímetros então você vai medir na sua folha de papel 10 centímetros e vai colocar o número 1 1 porque é 1 segundo esse observador em preto para marcar 1 segundo o seu relógio ele vai ter que andar na folha de papel um intervalo maior na folha de papel então em que evento esse observador em preto o relógio dele marca 1 segundo neste evento por quê? porque esse evento é exatamente na folha de papel dista uma distância d que é 1 dividido por o coseno de 2 alfa r quadrada então agora eu acho assim eu acho que eu não tenho uma explicação melhor eu acho que eu devo continuar mas se Lucas você viu alguma coisa aí que eu mereça responder Jorge, tem uma rápida curiosidade da parte da Vitória que pergunta qual é a excentricidade dessa hipérbole? excentricidade? isso Vitória eu vou ter que me lembrar a definição de excentricidade não me lembro de tal maneira que é uma hipérbole que tem como assíntota a a media aqui eu eu já não me lembro os termos de geometria geometria euclidiana então você pega aqui deixa eu ver se eu tenho aqui pronto aqui você traça aqui deixa eu eu não estou conseguindo enfim então você traça aqui um seu couro de luz 45 graus né aí você pega aqui pega uma hipérbole e ela vai ter como assíntota 45 graus a fórmula dela em que está tudo codificado é menos dt ao quadrado mais dl ao quadrado igual a 1 tá bom? 1 aqui então isso tem todas as informações possíveis e imagináveis sobre essa hipérbole então é isso aí tudo bem? tudo bem? tudo bem beleza ok então posto isso notem que se eu sei que aqui é um segundo eu sei agora o que é um segundo eu sei que é um segundo luz que é distância eu sei o que é um segundo luz aqui porque também satisfaz a mesma formuleta tá? se aqui é 1 então eu pego esse 1 ponho aqui divido por um cosseno de 2 alfa que é esse ângulo alfa essa aqui é a reta de eventos simultâneos para o observador em preto então peraí deixa eu fazer um vou pular etapas temos uma congruência em azul esses eventos são os eventos simultâneos que passam pela origem segundo observador em azul aqui nós temos esse observador em azul marca um segundo neste evento e um segundo luz neste evento de tal maneira que segundo observador em azul raios de luz eles vão ter uma velocidade de c igual a 1 um segundo dividido por um segundo luz um segundo luz por um segundo para o observador em preto que se move com a velocidade v que é o tangente desse alfa nós temos aqui esse observador que é o indivíduo da congruência que passa pela origem e esses são os eventos simultâneos a origem segundo observador em preto nós queremos agora saber aonde que eu marco na nossa na nossa escala aqui um segundo segundo observador em preto já que eu sei que um segundo para o observador em azul está aqui quanto que é um segundo luz para o observador em preto já que eu sei que um segundo luz está aqui para o observador em azul e tudo que eu preciso fazer é pegar um dividir por essa quantidade e eu vou ter na folha de papel desculpa gente não é um aqui eu tenho que pegar aqueles oito centímetros que é essa distância aqui dividir por essa quantidade eu vou ter na folha de papel quem é essa distância aqui então certamente essa distância será maior do que oito se isso aqui foram oito centímetros e aí pronto já sei que aqui é um segundo luz para o observador em preto e aqui é um segundo para o observador em preto porque as distâncias geométricas em preto e em azul estão relacionadas por essa formulinha só isso então agora vamos lá prescrição simples para obter as coordenadas cartesinas de um evento medindo distâncias na folha de papel é o que eu mostrei aqui para vocês essa é a receita final da coisa use a relação abaixo para converter distâncias geométricas em coordenadas cartesianas então por exemplo se eu tenho aqui se eu sei aqui quanto que é a distância eu meço aqui a distância na folha de papel eu simplesmente a partir da distância na folha de papel eu acabo relacionando qual é a distância entre a distância entre isso desculpa se eu tenho qual é a distância aqui na folha de papel essa distância aqui eu acabo conseguindo relacionar com essas distâncias certo? e então eu tenho tudo bom então o que eu quero dizer aqui né eu basicamente estou querendo dizer o seguinte olha se eu sei quais são as coordenadas de que simplesmente traçando as minhas retas paralelas as retas paralelas em azul e em preto certo? então eu tenho as coordenadas em preto e em azul né simplesmente traçando essas retas aqui e nós já vimos anteriormente como que a gente consegue dar coordenadas aqui em cima dos eixos então qual a diferença entre esta figura e esta figura né basicamente nada né simplesmente eu coloquei aqui os eixos coloquei aonde que é um segundo para cada um dos observadores e aqui eu só estou dizendo o seguinte se eu quiser então com esses eixos descobrir quem são as coordenadas as coordenadas do evento que eu simplesmente traço retas paralelas como já tinha mostrado anteriormente eu enfiro qual é a relação qual é a distância coordenada né qual é as coordenadas desse evento que aqui muito bem ok então se eu sei quem são as coordenadas do evento que para os dois observadores e eu sei como que elas estão relacionadas então e eu sei desculpa eu sei como que dou as coordenadas cartesianas eu posso relacioná-las né a relação entre T e L T' e L' eu vou dizer para vocês como relaciona essas coordenadas como que essas coordenadas estão relacionadas afinal cada uma como eu disse anteriormente né a única coisa que a gente precisou para dar as coordenadas foi as coordenadas independentemente foram as congruências e agora a partir dessa formulinha aqui eu consigo relacionar essas coordenadas numa numa num eixo com outro eixo né consigo relacionar os valores dos eixos que impactam nas coordenadas então agora eu vou colocar tudo junto e dizer o que sem demonstração de novo num outro curso eu demonstro mas aqui eu não vou demonstrar como que conhecidas as coordenadas em preto eu consigo inferir as coordenadas em azul eu consigo inferir as coordenadas em preto sabendo quem é esse ângulo aqui e vice-versa conhecidas as coordenadas em preto eu sei quem são as coordenadas em azul e a resposta são as famosas transformações de Lorentz então por exemplo digamos que eu diga que Q sei lá mais ou menos o que que é aqui 1.7 para L e 1.3 para T então essas seriam as coordenadas 1.3 1.7 se vocês quiserem saber quais são as coordenadas diretamente por esse procedimento as coordenadas linha o que que você faz bom você pega esse T coloca aqui você pega esse L e coloca aqui isso aqui é o V que V é esse a V lembre-se é a tangente desse ângulo se você sabe quem é o ângulo você sabe quem é V quem é gama a gama é dada por essa formulinha aqui olha é 1 sobre raiz quadrada o menos V ao quadrado bom você coloca tudo isso aqui e você tem quem é T' T' é esta coordenada do evento Q então as transformações de Lorentz em última instância elas fazem uma coisa muito simples elas relacionam as coordenadas que uma congruência isso deixa eu colocar o seguinte para vocês vocês podem ter esquecido vocês podem ter achado confuso confuso não sei espero que não confuso mas vocês podem ter falado muita informação para a minha cabeça tudo bem concordo com vocês é muita informação para vocês fazerem um download de relatividade em uma aula mas uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte qual a informação que está por trás das transformações de Lorentz é assim a gente com uma congruência a gente disse a gente explicou como que dada a congruência você dava coordenadas a um evento e a gente também explicou o seguinte que diferentes congruências davam diferentes coordenadas para o mesmo evento mesmo evento diferentes coordenadas porque são diferentes observadores ok o que essa forma e com isso uma congruência de observadores ele acaba dando label dando rótulos coordenadas para os eventos e cada observador dá uma coordenada diferente aqui duas observadores em preto em azul e em preto ok as transformações de Lorentz dizem só o seguinte olha meu amigo se você sabe quais são as coordenadas para esse evento em preto ou em azul usa estas formulinhas esta formuleta aqui que relaciona as coordenadas em preto para azul e azul em preto tá bom então só isso as transformações de Lorentz só dizem uma coisa como que as coordenadas dadas por um conjunto por uma congruência de observadores está relacionada com as coordenadas dadas por outra congruência de observadores e mais nada tá vocês vão falar bucha vida é só isso sim é só isso você pode mapear o seu fazer cartografia colocando diferentes coordenadas do seu mapa é fácil vocês verem tem diferentes coordenadas de mapas tem alguns mais populares e outros menos populares e você pode relacionar essas coordenadas de alguma maneira com a prescrição que nós demos de como colocar coordenadas cartesianas a prescrição para relacionar essas coordenadas é dada pelas transformações de Lorentz e por que eu gosto de enfatizar isso? porque muita gente aprende relatividade pelas transformações de Lorentz e aqui é que eu não fiz toda a dedução porque eu não quero sobrecarregá-los mas é possível eu faço isso usualmente lá no instituto mas o importante é o seguinte ela só transforma uma coordenada em outra coordenada mais nada então esse é um ponto para vocês reclamarem se vocês tiverem dúvidas sobre se vocês entendem acham sentem que entendem o conteúdo das transformações de Lorentz que são meramente transformação de coordenadas certo que são dadas por diferentes observadores e eu prometo que essa parte mais árida do curso acabou aqui agora vamos aproveitar algo a mais aqui no final rapidamente tem algumas perguntas iguais em relação ao gama algumas pessoas estão perguntando se não existiria um V ao quadrado aliás um C ao quadrado abaixo do V ao quadrado isso é que não só existe não só aqui por exemplo aqui teria que ter um C ao quadrado aqui teria que ter não aqui não aqui teria que ter um C ao quadrado mas o que acontece aqui embaixo mas é assim notem que nas nossas unidades em que nós estamos medindo distâncias em segundos luz e tempo em segundo a velocidade da luz é 1 então existe sim um C ao quadrado aqui embaixo mas C é igual a 1 então desapareceu por quê? porque nós estamos usando unidades em que a gente mede distâncias em segundos luz e distância em segundos luz e tempo em segundos e é por isso que eu fiz essa observação aqui o que significa meio segundo luz por segundo isso aqui é sem unidade porque segundo luz dividido por segundo um corta a unidade do outro tudo bem vocês vão falar mas que é segundo luz é mas em última instância é o seguinte V igual a meio é a distância que a luz é que esse indivíduo essa trajetória essa partícula ou esse observador está percorrendo um segundo luz em dois segundos então velocidade e meio é uma convenção convenção o que? que segundos luz dividido por segundos é 1 deixa eu mostrar uma coisa certo Lucas? Lucas eu acho que caiu um pouco a minha conexão você pode repetir por favor? a então o que acontece é que existe um c aqui ao quadrado mas que na nossa convenção de medir distâncias em segundos luz e tempo em segundo a convenção é que segundo luz dividido por segundo cortam essas unidades então a velocidade da luz nas nossas unidades é c igual a 1 é por isso ok ok essa parte eu vou ouvir isso é por isso que eu omiti o c aqui ok o c aqui o c aqui o c ao quadrado e o c ao quadrado aqui bom perguntas agora Jorge ou você quer seguir um pouco mais? então se tiver eu acho agora sim eu vou para a parte digamos mais invertida da aula que é o finzinho infelizmente só o finzinho mas se tiver mais alguma pergunta de intelecção eu acho que é um bom momento um bom momento bom deixa eu verificar aqui olha há muitas perguntas eu acho que a gente pode deixar para o final talvez tá bom perfeito ok agora vamos voltar a uma pergunta que eu falei aí falei lá no instituto na primeira vez que eu falei para os alunos de ensino médio que é quantas unidades dimensionais precisamos precisar os observáveis gente lá no início aqui no espaço-tempo a resposta depende do espaço-tempo então no espaço-tempo de Galileu todos os observáveis podem ser expressos em termos de duas constantes dimensionais independentes que é o segundo e o segundo luz tá então tá aí olha mesmo a massa tá mesmo a massa você pode na verdade o que você realmente mede não é bem a massa mas é a massa multiplicada pela constante de gravitação universal de Newton isso que é verdadeiramente a massa que atrai as coisas e tanto é que Newton nunca definiu a constante universal que leva o seu nome quem definiu isso foi mais de um século depois Cabe Ok então todos os observáveis da natureza que nós vivêssemos como espaço-tempo de Galileu poderiam ser expressos como observável arbitrário como um número real segundo elevado a alguma potência e segundo os luz que é a nossa unidade de distância elevado a outra potência que é o B tá ok por exemplo a velocidade da luz nessa unidade seria 300 mil quilômetros por segundo mas como eu estou usando segundos por segundo luz então seria aqui eu usei em inglês por algum motivo que eu não sei o que é eu fiz a tradução eu acabei esquecendo de algumas coisas então seria o que seria a velocidade da luz seria um segundo por segundo luz e portanto a velocidade da luz nessas unidades para Galileu seria adimensional desculpa seria segundo por segundo luz nesse caso nesse caso convenção é não mate as unidades não mate as unidades agora no espaço tempo de Minkowski veja como há um emaranhamento entre espaço e tempo todos os observáveis podem ser expressos um erro de português que já me qualifica como possível detentor do Ministério da Educação então podem ser expressos em termos de uma única constante dimensional então vejam no espaço tempo de Minkowski eu posso eu posso expressar todos os observáveis da natureza em termos de segundos distância eu posso medir em segundos e segundo quem mede é relógio certo? Sigma é uma constante qualquer e aí você pode perguntar como será que isso é possível como por exemplo a gente pode medir distância com relógios aqui eu também aqui eu não vou demonstrar para vocês mas eu vou dar o resultado para isso como que você pode medir distância só com relógios então vamos lá é o seguinte eu vou precisar de três relógios mas é só de relógio que eu preciso então olha eu sou esse indivíduo preto aqui da congruência tá bom eu o que que está acontecendo eu tenho outro indivíduo aqui da mesma congruência preto da mesma congruência e eu tenho eu quero saber eu tenho uma régua aqui que está avançando olha a traseira da régua está em mim a frente da régua está nesse outro indivíduo da congruência e eu quero saber qual é o tamanho dessa régua nós estamos parados com a régua eu estou parado aqui com a traseira e o meu amigo aqui da congruência está parado com a frente e a gente só está evoluindo no tempo está tudo parado eu, meu amigo claro pertencemos à mesma congruência e a régua a frente está parada comigo a traseira está parada com ele a traseira está parada comigo a frente com ele com o final ok o que eu vou fazer agora vejam eu vou usar o primeiro eu vou ficar com o relógio comigo então esse relógio bonito aqui o mais bonito de todos ele fica paradão comigo então ele vai evoluindo aqui comigo no tempo aí eu vou pegar esse relógio aqui que é o relógio em azul olha a retinha em azul aqui está relacionada com esse relógio em azul e eu vou dar um peteleco nele para a direita vou mandar ele para a direita com que velocidade não sei não defini não defini velocidade aqui não estou querendo saber de velocidade porque eu só estou querendo medir distância só com o relógio só que esse relógio aqui então ele vai avançar aqui para a direita mas claro que ele está indo para o futuro então está aqui o relógio indo para a direita e avançando para o futuro quando ele chegar no fim da régua olha o fim da régua aqui o fim da régua está aqui quando ele avançar então está aqui eu estou aqui parado com a traseira eu mando o relógio chegou aqui no fim da régua aqui quando ele chegar no fim da régua ele crava o cronômetro ele fala olha entre a ida e a volta eu levei 3.45 segundos seja o que for quando ele chegar aqui e ele fizer isso imediatamente ao mesmo tempo alguém o meu amigo aqui ele dá um peteleco para a volta em outro relógio olha o relógio em verde aqui e olha essa trajetória aqui em verde indo para a esquerda e para o futuro para o futuro ok quando chegar aqui sobre mim que eu estou avançando aqui o relógio em verde ele crava o peteleco de novo tá bom ele crava o peteleco ele crava o valor então digamos que daqui até aqui levou 3.8 segundos daqui até aqui levou 1.3 segundos sabe o que vocês vão fazer vocês vão fazer o seguinte vão pegar o valor que esse relógio azul marcou e colocar em T1 então vão pegar o valor que o relógio verde marcou e vão colocar em T2 e vão pegar o valor que o meu relógio marca e vão colocar aqui em T vão calcular essa coisa aqui vocês sabem quadrar vocês sabem tirar quadrar tira raiz quadrada divide por T faz tudo bonitinho vocês vão ter um número aí esse número é exatamente o tamanho da régua em segundos luz por isso que vejam aqui só tem unidade de segundos por isso que segundos luz e vocês podem falar sei lá não sei será que isso é tão espetacular não sei tudo bem que vai dar alguma coisa a unidade aqui é segunda ao quadrado aqui é segunda à quarta vou contrair com segunda vou subtrair com uma coisa que é segunda à quarta também então aqui em cima uma coisa com segunda à quarta a raiz quadrada de uma coisa com segunda à quarta é segunda ao quadrado dividido por uma coisa que tem dimensão de segundo vai dar segundo então essa aqui é a distância em segundos luz e daí o que tem de tão extraordinário o extraordinário está no seguinte se eu fizer o mesmo experimento dando outros petelecos aqui porque nota que o peteleco é arbitrário então esse aqui eu recebi o outro peteleco diferente desse peteleco com relógio azul e a volta também t1 vai ser completamente diferente do outro t1 desse t1 t2 também t tudo diferente mas quando você combinar tudo junto o L vai ser o mesmo e por que o L vai ser o mesmo? o L vai ser o mesmo ao contrário do que se fosse em Galileu essa fórmula jamais daria o mesmo valor de L se nós vivêssemos em Galileu essa prescrição nossa fórmula essa prescrição de fazer as coisas por que então em Minkowski dá pra usar esse expediente enquanto que em Galileu não dá pra usar esse expediente porque Minkowski ele tem essa relação esse emaranhamento entre espaço e tempo e eu posso acabar usando lançando mão desse emaranhamento pra poder medir distâncias somente com relógio e eu não tenho esse emaranhamento em Galileu em Galileu o espaço é absoluto e o tempo é absoluto mas não tenho emaranhamento entre espaço e tempo eu tenho duas coisas completamente diferentes por isso que eu preciso de relógios e regras eu preciso de duas coisas independentes aqui não aqui um relógio eu meço tudo em particular distâncias então aqui eu vou encerrar a aula com esse grão finário de que notem notem como que ao contrário de Galileu eu só preciso de relógios então nessa minha fábrica cósmica que eu tinha no início do curso que eu tenho que construir pra vocês acelerômetros relógios e regras e distribuir pra todos vocês nos seus laboratórios em casa pela chaminé não preciso mais fazer isso certo eu só preciso construir acelerômetros e relógios acelerômetros só pra vocês terem certeza que vocês são inerciais e relógios que com relógios vocês medem vão conseguir medir qualquer observável e só isso então agora eu estou à disposição de perguntas que vocês tenham sobre o curso bom pessoal vamos fazer o seguinte então eu proponho que as pessoas que já fizeram perguntas pelo chat pra mim se quiserem façam uma pergunta por áudio porque como algumas perguntas foram feitas há algum tempo já 10, 15, 20 minutos talvez elas já tenham sido respondidas talvez essas dúvidas não existam mais mas eu acho que é um bom momento de a gente fazer as perguntas por áudio obviamente pra quem tiver algo a perguntar o Victor tem uma pergunta o Victor eu vou abrir o seu microfone um minutinho vai lá Victor oi vocês me ouvem? sim sim bom primeiro de onde você é o que você está cursando eu estou fazendo minha graduação estou no primeiro semestre de engenharia elétrica na politécnica é então mas assim a minha dúvida professor primeiro eu queria agradecer por essa aula porque eu perdi quando teve ano passado então eu estou muito feliz mesmo de poder assistir ela agora e a minha dúvida é sobre essa notação que o senhor usou esse oi essas constantes eu não entendi muito bem como que funciona essa notação desculpa 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 eu devia ter explicado obrigado então vamos lá me desculpem mesmo isso aí ainda bem que você perguntou então assim o que que é isso aqui o de observável i indexo observável então poderia ser por exemplo energia por exemplo um talvez fosse energia dois talvez fosse momento três talvez fosse uma distância então i indexa os diferentes observáveis então o ômega é um número real é um número real e é um número então o que que nós estamos dizendo aqui que dado o observável medido por algum observador e os observáveis podem ser vários pode ser observável um observável dois observável três etc ele sempre será expresso por um número real que vai depender de quem é observável naturalmente e as dimensões serão a dimensão de segundo ou de tempo e distância é isso que está escrito aqui isso aqui são potências então por exemplo pode ser centímetro ao quadrado por exemplo aceleração seria distância dividido por tempo ao quadrado então como é dividido por tempo ao quadrado seria alfa seria menos dois porque o tempo aparece aqui embaixo ao quadrado e isso aqui o beta seria um porque a distância aparece no numerador com a potência um por isso que alfa e beta são constantes e a mesma coisa aqui então a única diferença entre isso e isso é que enquanto aqui eu estou afirmando que no espaço de Galileu eu preciso de duas unidades dimensionais para expressar todos os observáveis um de tempo e outro de distância aqui eu preciso de somente uma unidade dimensional que é o tempo e mais nada e aqui então eu reenfatizo o seguinte que o observável nesse caso o observável distância que seria um observável possível então o i seria o l ele está sendo vai ser expresso como um número real que é essa conta aqui com dimensão de segunda elevada a primeira potência isso aqui é um caso particular a primeira potência porque as dimensões isso aqui quando combinadas vão fazer com que o l seja dado em segundos segundos tudo bem? Vitor desculpa consegui me desmutar obrigado professor é isso mesmo que eu queria entender bom Jorge eu vou fazer uma pergunta agora da Giovanna Ragazzi que ela está sem microfone então eu vou ler a pergunta dela se você puder voltar por gentileza alguns slides mais precisamente naquele slide onde aparece a hipérbole porque é uma pergunta que foi feita naquele momento pronto pronto então a Giovanna pergunta professor se os observadores A e B partem da mesma origem e tem tempos iguais por que eles tem distâncias diferentes de tal maneira que essa hipérbole seja formada não entendi o porquê de as distâncias serem diferentes e a formação da hipérbole não então Giovanna é assim a Giovanna qual é o nível dela eu acho que a Giovanna está no ensino médio terceiro ano talvez eu estou errado isso médio certo quarto ano Giovanna deixa eu comentar o seguinte para você é assim eu não sei qual é o seu background uma coisa que é muito importante quando o professor ele explica é ele separar o que que em princípio seria a obrigação do estudante entender do que que em princípio não é a obrigação do estudante entender porque eu me lembro quando eu era estudante eu me sentia muito mal muitas vezes quando eu não entendia algo porque eu achava que a culpa era minha e a culpa não era minha era que o professor não me deu muita chance de eu entender aquilo muito bem você fala que as vezes os professores erram mas vamos deixar essa parte lá então nesse caso eu não estou realmente explicando para você porque eu acho que ficaria digamos eu não estou explicando algumas coisas por exemplo aqui eu não estou explicando eu não estou explicando porque que como eu disse porque eu gostaria que os estudantes mais avançados provassem justamente o encontro da hipérbole o lugar geométrico do encontro da intersecção da hipérbole com esta reta é onde este observador aqui ele vai encontrar que o relógio dele marca um segundo não estou explicando realmente isso na verdade vem da invariança desta hipérbole quando eu coloco linha porque no fundo isto aqui está relacionado com uma quantidade invariante e a partir disto igualado desta relação invariante eu consigo inferir este fato então não se sinta mal se você não entendeu porque eu não estou explicando eu não vou fazer isso aqui porque são cento e tantos alunos eu acho que eu perderia a maior parte da minha audiência eu recomendo que você tente demonstrar isso se você quiser eu certamente acho que tem estudantes de colégio que estariam em condições de demonstrar isso com um pouquinho de esforço agora aquilo que eu quero enfatizar e isso sim eu gostaria de ficar claro para você e para todos é que já na primeira aula eu tinha dito o seguinte como o espaço é homogêneo eu acho que eu deveria tentar voltar lá na primeira aula deixa eu ver se eu consigo acho que era a primeira aula deixa eu ver aonde que eu segunda aula talvez era a segunda aula então vamos lá então vamos lá aqui eu tinha dito o seguinte olha já na quente então já estávamos no espaço-tepidemicose que eu dizia que existem congruências inerciais eu dizia que esses dois observadores pertencem à mesma congruência e eu disse que como o espaço como o espaço era homogêneo exotrópico como o espaço era homogêneo e exotrópico homogêneo em particular no espaço e no tempo se na folha de papel algo que tem dois centímetros mede dois centímetros ou aqui algo como dois centímetros está relacionado a um intervalo temporal de um segundo então dois centímetros estarão associados a um segundo porque todos os observadores da mesma congruência são equivalentes entre si e porque o espaço é homogêneo tanto o espaço o espaço o espaço-tempo ele é homogêneo mas aí depois eu enfatizei o seguinte que isso não é verdade se eu tiver observadores e congruências distintas porque aqui é o seguinte veja note o espaço-tepidemicose observador então não existe a princípio nenhum motivo para que eu tenha que obrigar que dois centímetros aqui que correspondam a um segundo também correspondam dois segundos aqui a um segundo então se não há nenhuma obrigação que isso seja verdade ele tem que testar pelas hipóteses pela construção do espaço-tempo se isso seria ou não verdade muito bem aí o que eu estou dizendo lá na frente é o seguinte o seguinte eu não estou demonstrando isso mas eu estou dizendo que olha um segundo um segundo para este observador corresponde a um segundo para este observador com um tamanho diferente do que este e isso é o espaço-tempo de Minkowski eu não estou demonstrando mas estou dizendo que é facilmente demonstrado a partir desta fórmula facilmente em princípio facilmente demonstrado a partir de sua fórmula é fácil mas tem que pensar um pouco e isso a partir daqui você é confrontado com o fato que o espaço-tempo de Minkowski um segundo não ficaria nesse mesmo tamanho deixa eu fazer só uma observação para você talvez isso possa isso vale a pena eu comentar vamos supor que eu estivesse no espaço-tempo de Galileu no espaço-tempo de Galileu também não é a mesma distância vamos lá deixa eu mostrar aqui para você espaço-tempo de Galileu eu tenho aqui esse aqui é o tempo esse aqui é o T e aqui é o X e agora aqui vamos ver se eu consigo mudar a cor eu vou mostrar eu vou mostrar aqui o eixo os eixos T' e X' para um observador que se move com velocidade constante no espaço-tempo de Galileu T' e aqui X' e quando você for colocar o eixo isso é uma coisa que se você for pensar bem você já sabe disso no ensino médio um segundo é o lugar geométrico do encontro das linhas paralelas ao eixo X o encontro do geométrico com o eixo T e com o eixo T' linha então como o tempo é absoluto notem que o intervalo de tempo entre esse evento essa origem aqui então o que que nós estamos dizendo notem o seguinte por que que eu estou colocando esse encontro aqui vamos ver digamos que aqui meça um segundo seja um segundo então o relógio o relógio leva deixa eu agora mudar novamente colocar preto preto acho que já temos aqui tá então note quando eu digo que aqui é um segundo eu estou dizendo que o observador saindo aqui com o seu relógio até chegar aqui ele leva no relógio do observador em vermelho leva um segundo até chegar nesse evento tá por que que eu estou dizendo eu estou marcando um aqui também pro observador em azul então seria o nosso um linha por que porque notem o seguinte como como a simultaneidade é absoluta esses dois eventos são simultâneos né se esses dois eventos são simultâneos significa que qualquer relógio bom então quer dizer o seguinte se aqui o intervalo de tempo entre esses dois eventos é zero então o intervalo de tempo entre este evento e este evento é um e entre esse evento e esse evento é zero portanto o intervalo de tempo que qualquer relógio que é tempo absoluto entre este evento e este evento é um bom mas então se é um é por isso que eu coloquei aqui um no eixo em azul o um vem aqui certo vem aqui porque esses dois eventos são simultâneos esse evento aqui é simultâneo a esse evento tá e é por isso que eu tracei uma reta paralela ao eixo x para denotar quais são os eventos aonde que eu marco um linha se eu marco um aqui eu marco um linha aqui certo mas nota o seguinte que na folha de papel esta distância opa poxa que chato isso aqui acontece eu já eu acho que apaguei é tá então deixa eu pegar de onde eu de onde eu parei eu tinha dito que olha eu tinha dito olha se aqui é o eixo t e aqui é o eixo x e aqui é 1 para o observador para esse observador para o observador que se move com uma certa velocidade o 1 é aqui então 1 linha ok mas é claro que esta distância aqui na folha de papel é diferente dessa distância aqui eles estão relacionados por um cosseno tá então note que mesmo em galileu eu tenho que o que um observador mede como 1 não é sempre se um observador mede como 1 como sendo 2 centímetros o outro observador não tem que medir 10 centímetros não tem que associar 10 centímetros a 1 também vai depender do espaço-tempo aquilo que você pode reclamar porque eu não expliquei com detalhes e nem vou fazê-lo agora para não perder tempo o que seja essencial é dizer por que que 1 linha ao contrário do caso de galileu em que é traça uma reta aqui por que que 1 linha é ao encontro em vez de traçar uma reta eu traço uma hipérbola entre 1 e 1 linha entre este evento e esse evento com assíntota em 45 graus então se você não entendeu exatamente por que eu convido você a tentar demonstrar isso a partir desta fórmula lembrando que esta quantidade é um variante que esta quantidade é um variante coloque no fundo você coloca o seguinte 1 igual a isto que é igual a este mesmo tanto com linhas que é igual a 1 linha e aí você vai chegar a esta conclusão já mostrar esta relação que relaciona distâncias na folha de papel com quantidades físicas já é um pouco mais elaborada precisa usar um pouco mais de trigonometria mas é muito é também álgebra simples básica não tem não tem nada escondido aí tá então não sei se você está satisfeito ou não ela está agradecendo Jorge ela falou que deu para entender e vai tentar demonstrar maravilha ótimo vamos para o próximo então deixa eu ver aqui pessoal mais uma vez em relação às perguntas vocês podem colocar de novo a pergunta se vocês ainda acharem que ela é atual ou então fazer por voz Vitória então vou abrir seu microfone vai lá então professor essa é uma reformulação da minha pergunta anterior que tinha das duas tipo assim a gente sabe que no plano artesiano a gente tem uma dualidade de pontos como um todo por meio dos indivíduos pontos entendesse mas nesse nesse espaço de Minkowski eu consigo definir o espaço em si por meio de um observador só ou eu preciso de todos os observadores para definir o espaço assim como no espaço tempo na folha de papel cartesiana numa folha no espaço bidimensional cartesiano o espaço cartesiano não depende de coordenadas cartesianas nenhuma definição de espaço ou de espaço tempo pode depender de como você cobre o espaço com coordenadas as coordenadas o mundo não depende de você cartografá-lo com uma coordenada ou outra você pode até não coordenar com nada no Japão Antigo o endereço das pessoas não as casas não tinham um lugar não tinham ruas eu acho que a casa era a casa ao lado à direita do açougueiro fulano de tal o açougueiro com o nome é tal e o pai aquilo é assim que ser localizado aqui você também não precisa de coordenadas eu posso definir toda a relação entre os meus eventos com aquele meu f então voltando dado um evento eu posso relacionar esse evento com todos os outros eventos ao redor nas suas imediações na sua vizinhança através do f que é esse f aqui só que isso significaria para dar a estrutura causal do espaço-tempo dar uma tabela infinita porque para cada ponto eu tenho que estabelecer o f com relação a todos os seus outros pontos e fazer isso para todos os pontos bom isso vai dar um trabalho infinito então é conveniente você indexar os eventos que são como se fossem as pessoas com nomes porque aí eu vou falar Vitória já associo já sei com quem eu estou falando mas se você nunca lhe fosse dado um nome você não seria menos quem você é do que é então é exatamente a mesma coisa então esse espaço de Minkovski tem que ficar claro não é nesse sentido diferente do espaço cartesiano você tem que definir o espaço cartesiano pelas suas propriedades intrínsecas independente das coordenadas é que eu acho que você está imbuída com um sentimento que é realmente muito difundido no critico nesse caso porque é o início da matemática de que essa dualidade que você chama que assim fazer tão grande essa identificação entre o evento do espaço cartesiano com a coordenada que dá quase a sensação que o evento não está lá se ele não tiver uma coordenada quase como se eu tivesse isso significaria assim o simples fato de eu eliminar o seu nome do seu RG fazer que você fosse menos você não é o caso então aqui eu estou invertendo a lógica eu estou primeiro definindo o espaço do tempo do que ele realmente é o que tem de absoluto nele e depois usando essas coisas absolutas para dizer como eu dou as coordenadas a mesma coisa pode ser feita para qualquer espaço muito obrigado professor eu entendi agora maravilha e também a aula foi muito boa muito obrigada muito obrigado então você vai gostar mais ainda da próxima vamos lá então próxima pergunta João vou abrir esse microfone Oi professor já que o que o que a distância pode ser medida usando o tempo então como que ficaria a aceleração no no espaço de Minkowski é a aceleração vai ser vai ter umidade de um sobre o tempo na verdade você vai ter que fazer o seguinte aqui né então se você sabe quanto que essa distância tem agora você calibrou a sua régua você calibrou a sua régua com esses relógios então você sabe que essa régua tem por exemplo um segundo luz bom agora você pode ou usar essa régua que você calibrou simplesmente elimina de uma vez essa régua que só usa três relógios para medir as distâncias e mais um relógio para medir o tempo o tempo que ele leva entre um intervalo espacial né então é isso certo certo é vai uns três slides para trás por favor desculpa tem para frente não é mais para trás aí aí mais para frente um para frente só aqui não para frente de novo entendi aí 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 mesmo eu não entendi por que que o ixi passou do do slide passou passou era onde estava falando acho que a prescrição dos aí eu não lembro o nome e tal aqui isso anonéi não mas é porque estava falando que o na outra congruência congruência inercial no t t linha o tempo vai ser menos um eu não entendi isso ah entendi peraí aqui né menos isso isso não é que o tempo vai ser menos um o f zero um linha será menos um agora eu vou explicar para você isso tá então lembra eu estou falando que o o esse invariante que é o nosso f né que nós definimos na aula no início da aula passada entre o evento o e o evento um e esse evento aqui vai ser negativo então vou voltar um pouquinho mais pronto pronto então então ah peraí um pouquinho deixa eu ver se eu não fiz uma confusão de intervalo de tempo entre P e Q3 pode ser que eu tenha feito uma mistura de só um segundo deixa eu só ver se eu não fiz uma mistura de notações aqui OR ORS positivo você tem razão eu acho que eu fiz aqui uma mistura de notações esse é um problema esse é um problema que existe na é que os físicos de partículas trabalham com uma notação e os relativistas trabalham com outra notação e eu trabalho bem na interface das duas áreas dependendo do trabalho que eu faço eu trabalho com uma notação com outra nesse eu resolvi misturar as duas então vamos lá deixa eu consertar isso aqui é o seguinte olha chame de um evento aqui é mais um e aqui também é mais um e aqui também é mais um tudo bem? certo, certo entendi aqui é mais um porque esses eventos todos são tipo tempo então vamos lá deixa eu só confirmar antes que eu deixa eu só confirmar isso obrigado viu tá aqui ó o evento O e o evento olha não sei o que esse O aqui tá fazendo aqui não deveria estar aqui não deveria existir esse O aqui tá ah não, não entendi 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 não, tudo bem eu sei o que estou dizendo mas tudo bem pega esse O aqui se você se eu tenho O R positivo então delta TOR é positivo e delta TOS é positivo então ele é positivo então de fato nessa notação que eu estou usando você tem toda a razão aqui deveria ser mais um mais um mais um mais um mais um mais um e eu agradeço muito a sua a sua observação tá já aqui deixa eu só abrir aqui 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 tá certo já aqui tá certo é menos F mesmo ok entendi obrigado professor e desculpa agora aqui pera só um segundinho ah aqui tá certo também é F O R e O S muito obrigado como é o seu nome? João? é João Victor ah tá bom João Victor obrigado viu obrigado eu e valeu pela aula muito boa você que tá fazendo engenharia elétrica? não 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 eu tô no ensino médio ainda ah tá muito bem de onde você é? de São Paulo? sou de Uberaba Minas Gerais ah Uberaba agora eu me lembrei de você muito obrigado João obrigado eu bom pessoal mais alguma pergunta? por acaso? se não se não eu tenho uma um desafio pra vocês tá bom? pros estudantes obviamente né? então deixa eu pronto pronto o desafio é o seguinte isso a gente vai ver na próxima aula tá? é assim suponha que vocês tenham um um carrinho aqui tá? e esse carrinho vai passar por uma por um buraco esse buraco é menor que o carrinho quando parado o buraco é menor que o carrinho tá bom? a pergunta é vocês alguns de vocês já devem ter ouvido falar que em relatividade a distância é contrária a distância é contrária né? tá? a pergunta é se essa velocidade do carrinho for bem grande bem grande de tal maneira que essa distância contraia esse carrinho cai ou não cai? você consegue fazer um carrinho cair num buraco pequeno aumentando tanta velocidade dele que ele acaba caindo? então é esse tipo de paradoxo esse vai ser digamos o paradoxo mais interessante que a gente vai tratar na aula que vem e vamos tratar outros paradoxos tá bom? mas esse é um deles tá bom? então só pra vocês se animarem um pouquinho que a aula que vem terá várias perguntas interessantes que nós vamos conseguir responder graças a ao que vocês aprenderam nessas aulas ok então Jorge mais uma vez muito obrigado obrigado Lucas muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente obrigado a todos a gente volta no próximo sábado às 2 da tarde só lembrando que na terça-feira a partir das 2 e meia tem um módulo que o Felipe está conduzindo sobre gravitação e no próximo sábado a partir das 10 da manhã a gente volta com a aula de matemática sobre funções e o início da parte de limites hoje excepcionalmente não houve aula de matemática mas a gente retorna já no próximo sábado pra finalmente dar início a essa parte de limites e derivados então vocês receberão o link pra acessar essa aula no YouTube e também eu vou enviar amanhã já o formulário pra que a gente possa pensar em dúvidas pra já ajudar no início da próxima aula ok então é isso a gente se vê no próximo sábado tchau Jorge bom final de semana tchau tchau obrigado a todos até a semana que vem tchau tchau